Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Marco, também conhecido como Element. Bom, meu nome é Lucas, tenho 29 anos e sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Santana do Livramento, especificamente, é uma fronteira seca com o Uruguai. Eu comecei a minha jornada aí na música eletrônica em 1996, 1997. Eu sou de São Paulo, atualmente eu moro aqui em Curitiba, ou pseudo Curitiba, digamos assim. E na época eu comecei a frequentar clubes onde o técnico estava começando a ferver na cidade de São Paulo. A gente tinha ali um movimento muito forte, movimento clubber, movimento do mercado mundo mix. E eu era um espectador jovem, apaixonado, e que praticamente tinha descoberto um arco-íris, assim, na minha frente. E que eu sabia que aquilo ali ia mudar a minha vida totalmente. O tempo foi passando, em 2002 eu descobri o Psytrance, as coisas começaram a tomar proporções maiores. Eu fazia faculdade, estudava, trabalhava, mas praticamente todo final de semana eu estava inserido dentro de festa, muitas vezes em até diversos estados do Brasil. Em 2005, eu fui para o meu primeiro festival, Universo Paralelo. E a partir dali, eu acho que as coisas começaram a tomar umas proporções um pouco diferentes. Eu comecei, digamos assim, a trabalhar com a música, não diretamente em cima do palco. Eu tinha um site de música eletrônica que ficou bem conhecido no mundo inteiro. E em 2009, depois já de um bom tempo de caminhada, eu fui para um festival na Bahia, que era a primeira vez que o Universo Paralelo fez uma intercalação, ele era todo ano. Quando ele decidiu ser Bienal, a gente teve o Festival 303 em Caraíba. E eu sempre tive um ídolo, que o nome dele era Perfect Stranger. E nesse dia, eu tive uma oportunidade que poucos fãs têm na sua vida. A gente viajou para o 303 e eu tive uma oportunidade única de sentar próximo do Perfect Stranger. Aquilo para mim era uma coisa surreal acontecendo. Durante o festival, a gente teve uma das apresentações mais memoráveis que a gente teve do cidadão aqui no Brasil. E essa apresentação foi tão memorável que no final dela eu decidi que ali era o momento de eu me arriscar em cima do palco. Minha vida com o Psytrace, principalmente com a produção musical, começou quando eu tinha 14 anos, quando meu irmão mais velho começou a ir nas festas em Porto Alegre, que era a capital do Rio Grande do Sul. E aí a gente, ele me trouxe a notícia pela primeira vez desse tipo de evento, vamos dizer, de festa assim, né? E ali eu comecei a me interessar um pouco por esse mundo, assim. Eu lembro que na época eu pedia muito para isso, mas como eu era menor, eu tinha 14 anos, era impossível de ir em uma festa assim, né? Até que nesse mesmo ano, em 2008, eu vi um amigo meu da cidade, assim, ele numa festa de Réveillon lá, tocando numa CDJ 200, assim, né? Pela primeira vez eu vi ali o que era o exercício do DJ, assim, numa CDJ 200 ali, azul, eu lembro da época que era bem, estava bem alta. Só que um fato curioso é que nesse set ele estava tocando um set mixado, assim, né? Então ele não estava fazendo absolutamente nada ali, ele só estava girando botões ali, e eu achava que ele estava fazendo muita coisa, né? Mas eu lembro até hoje que ele estava tocando um set que era o Left Behind, né? Do Inoxenbeckers lá, e isso me marcou muito, assim. Até que no outro ano, em 2009, eu achei um curso de DJ na época, né? Com esse amigo meu, ele tinha feito um curso, eu descobri a partir dele, e aí eu vi que ia ter as mesmas vagas, tinha aberto as vagas para esse curso em Porto Alegre, que também era... A minha cidade ali era 575 quilômetros de Porto Alegre, então era bem longe, né? E só que como na época eu tinha 15 anos, eu tive que fazer toda uma logística para poder fazer o curso, né? Primeiro eu entrei em contato lá com a escola, eles falaram que mesmo eu sendo menor eu poderia fazer o curso e tal. E eu fiz esse curso, só que eu estive aqui todos os finais de semana para Porto Alegre fazer essa viagem, né? O curso, e teve um fato curioso que no meio desse curso eu tinha uma das aulas que era num festival na época, e eu não pude participar porque eu era menor, não podia entrar no festival, né? E até então, aí era uma coisa que despertou muito a minha curiosidade, assim, né? Aprender, virar de jeito e tudo mais. Nesse meio tempo eu comecei a pesquisar muito a música, assim, eu comecei a, tipo, aprofundar muito o Beatport, inclusive o Trance Downloader, que era um marco na época que tinha criado, né? E aí eu comecei a tocar em festas da minha cidade, assim, comecei a, aí eu tinha 15 anos, comecei a tocar em festas de final de ano, nos clubes que tinha na cidade ali, que geralmente não era música eletrônica, mas eu sempre conseguia um insight ali para tocar esse estilo, né? Comprei um par de CDJ, emprestei um mixer e comecei o meu período de dedicação, treinamento, disciplina máxima, em 11 meses depois, eu estava fazendo a minha primeira apresentação em cima do palco da Experience já. Em 2012 as coisas tomaram proporções ainda maiores, o meu nome já estava no topo aqui do Brasil, Brasil, eu toquei 86 vezes nesse ano de 2012 e foi quando eu decidi que era a hora de eu abandonar o meu trabalho. Eu já tinha três faculdades naquela época, trabalhava no banco como programador e aos poucos eu fui me desvinculando da minha carreira profissional dentro do banco como gerente do projeto, já que eu já estava naquela época, para poder me direcionar mais em cima do palco. A minha carreira de DJ, onde eu gerenciava praticamente tudo sozinho. Só que nessa época a gente vivia um momento muito, vamos dizer assim, de uma dissiparidade muito grande no Brasil. Era muito difícil você ver artistas nacionais inseridos no mesmo espaço de um artista internacional no line-up, digamos assim, com a mesma entrega, com o mesmo foco. E aos poucos, graças a Deus, eu fui conseguindo quebrar essa barreira, mas ainda assim eu não achava justo o que acontecia com os artistas nacionais no Brasil. E foi quando em 2013, mais especificamente no dia 4 de maio de 2013, onde a gente teve a cabala, 10 anos, no Hopi Hari, e nesse dia eu recebi, digamos assim, um convite, uma proposta do meu querido irmão e amigo Diogo, que na situação a gente estava se questionando por que as agências no Brasil e por que os eventos no Brasil não conseguiam fazer com que os artistas nacionais tivessem o mesmo apreço, conseguissem pagar as suas contas e, vamos dizer assim, sobreviver de música. Era muito difícil naquela época. E foi quando a gente inaugurou a DM7, dois meses depois praticamente. Isso era no dia 4 de maio, no dia 26 de julho. A gente inaugurava a DM7. As coisas aconteceram muito rápido, numa avalanche absurda. Coisa de 4 meses depois, a gente já tinha quase 50 artistas no casting. E para minha surpresa, muitos artistas internacionais também começaram a querer trabalhar com a gente. A DM7 foi crescendo, 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 crescendo. Devagarzinho aí a gente se tornou, durante muito tempo, uma das maiores agências do mundo. Eu comecei a, vamos dizer assim, a me inserir mais na cena psitrência do Rio Grande do Sul em si. Eu comecei a tocar em festas da região ali. Mas ainda tudo muito festas bem underground, vamos dizer assim, né? Até que em 2011, eu conheci um casal de amigos meus, que eles tinham, que eram o Cássio e a Bruna, né? Eles tinham um projeto chamado Times Fair na época. E aí eles me perguntaram, pela minha idade, se eu não gostaria de aprender a produzir. A produzir. E aí que eu tive o primeiro contato com o Ableton, assim, com a produção musical, né? Em 2011 especificamente. E nessa época, tudo era muito, a informação era bem limitada e etc, né? Só que eu comecei a fazer as minhas primeiras experimentações no Ableton, produção, assim, tentar criar os primeiros sons em 2011. Eu devia ter ali por volta de uns 16, 17 anos. E foi então que eu comecei a estudar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, como um hobby, assim, eu diria, na época, né? Porque na época eu ainda estava na escola, né? Tipo, segundo ano, terceiro ano ali, finalizando o colégio. E foi então que eu já, como DJ, já tinha, vamos dizer, uma certa carreira ali no Estado, né? E aí, a partir disso, eu comecei a me aprofundar um pouco mais paralelamente na produção musical. Aí foi meados de 2012, por aí. Eu, ali em 2012, 2013, eu fui, me mudei para Porto Alegre nessa época, né? E foi uma época que eu tive pouco contato com a produção musical, assim. Foi, arranjei um emprego lá, terminei o colégio, fui começar a buscar um emprego, assim, para, como tudo na vida adulta. E, só que nesse meio tempo, eu conheci alguns artistas da Zenon Records, assim, né? Conheci o Fábio Leal, conheci também, na época, o Pspira Life, o Hellquist, porque eles estavam num festival que eu e alguns amigos também participavam, né? Blue Beats Festival, muito tempo atrás, conheci o Lucas e o irmão dele. E ele já era extremamente talentoso e criativo e sabia o que estava fazendo. E Nery da Zena, o Nery do Ableton, dessa produção. Cara, sensacional mesmo, assim, tem uma trajetória muito grande, assim, com os dois. E, apesar de, né, tempo, distância, né, vida, até hoje, a amizade é a mesma com os dois. A amizade só cresceu, né? Porque, às vezes, a gente passa muito tempo sem se falar, mas, quando se fala de novo, vê que nada mudou. Lembrando daquela época do depoimento no Orkut, né? É, muitos anos de caminhada juntos, né? Com os dois, tem muitas histórias com os dois. Eu sou muito grato, muito grato aos dois, porque, na convivência que eu tive com ambos, é, só coisa boa, só coisa bonita, construtiva. Aprendi muito com eles. É, profissionais incríveis, né? Então, quando eu fiquei sabendo que eles se juntaram pra fazer o ChronoCops, eu falei assim, faz sentido, é isso, né? É, tem tudo a ver. Em termos de música, né, não tem nem o que falar, assim, dos dois. O Marco, a gente sempre se deu muito bem, porque os dois, nós somos o nerd do Tractor, nerd das tecnologias, nerd dos Ableton, gosta dos técnicos também, gosta dos caras que traz toda... aquelas bugigangas, né? A gente, quando tocava... Hoje a gente toca em CDJ, né? Voltou pro Record Box, voltou pro CDJ, mas a gente tocava em Tractor, usava E, botões e aquilo. A gente... A gente fez isso muito bem por muito tempo, e a gente trocava muitas ideias, inspirações, né? E eu mostrei uns demos pra eles, pela primeira vez ali, e eles gostaram muito, assim, foi a primeira vez que eu recebi um feedback das minhas músicas de alguém fora do círculo de amigos, assim, né? E nesse meio tempo eu comecei... Eu voltei na produção musical lá, no final de 2013, e comecei a criar músicas, assim, porque eu até então nunca tinha finalizado uma música, né? Até que em 2014, eu voltei pra minha cidade, pra Santão do Livramento, montei meu estúdio de novo, saí daquele emprego que eu tava, né? E comecei a tentar ter alguma carreira na produção musical, e foi então que aí que eu fiz o meu primeiro EP, chamado Ambivalent Fields, né? Foi o EP pra Zenon Records, a primeira música que eu terminei foi uma... já as músicas pra Zenon, e aí a Zenon já me colocou como um artista ali da gravadora, nessa época eu devia ter uns 20 anos, eu acho, 19 pra 20 anos, e foi então que... nesse meio tempo, eu... como a produção musical é uma coisa que demora muito tempo pra vingar, vamos dizer assim, pra virar, né? Eu entrei na faculdade, nesse meio tempo, comecei a fazer uma faculdade em relações internacionais, me formei, inclusive, e... e aí, eu fui tocando meu... estreiei meu live em 2015, né? Já com o nome Eclipsa, e foi então que... passou os anos, assim, eu comecei a tocar em algumas festas fora do Rio Grande do Sul, e foi ali por meados desde 2018 já, que... tava... eu não tava conseguindo virar com o meu live, assim, né? Mesmo que eu fosse uma gravadora renomada como a Zeno, eu... eu ainda não tava conseguindo me sustentar a partir disso, eu decidi ali, em metade de 2018 pra 2019, que talvez eu poderia ir pra um outro... pra um outro... campo profissional, assim, né? Pensei em seguir uma carreira acadêmica, assim, em relações internacionais, largar a música, porque tava... porque não tava dando o sustento que eu precisava pra aquele momento, né? E... foi então que eu fiz uma... uma viagem, assim, com dois... um professor meu da faculdade e um ex-aluno, a gente foi gravar um documentário pra... na... na verdade, a gente foi pra Faixa de Gaza, né? A gente foi pro Egito, a gente atravessou todo o Sinai ali, que é uma região em guerra, a gente foi pra Faixa de Gaza, chegamos na porta da Faixa de Gaza, e... e aí lá eu tive várias experiências, assim, um pouco, vamos dizer, que eu acho que foram transformadoras pra minha vida, assim. A gente fez toda a viagem, passamos por vários momentos bem traumatizantes, assim, bem de... de... insegurança física mesmo, né? E... lá quando eu voltei, eu ainda tava decidido que eu ia terminar ali minha carreira com a música, ia largar a produção, e... teve um fato curioso que naquela mesma semana que eu voltei, né, pra... pra minha cidade lá, eu ia me formar na faculdade, e... eu lembro que queimou um monitor de áudio meu que eu tinha no estúdio ali, e aí eu pensei, né, bom, aqui tá encerrada a minha... minha carreira na produção, né, ali eu já tinha lançado vários singles na Zeno, tinha lançado... já tinha feito o remix pro Perfect Stranger, já tinha feito... várias músicas, assim, já tinha me projetado como um artista aqui no Brasil e também lá fora, né, mas ele não tava financeiramente vingando o que eu precisava. E aí... é... eu lembro que eu tive esse prejuízo material, queimou meu monitor de áudio, eu pensei, bom, aqui terminou, esse era o sinal que eu precisava pra encerrar minha carreira, só que nesse mesmo dia, é... eu recebi uma mensagem do Marco, eu ainda não... eu conhecia ele, assim, de festivais, assim, que eu tinha tocado uma vez no Adana e tal, que era o festival que ele fazia na época, só que eu não... não tinha... é... não tinha um contato com ele próximo, assim. Eu recebi uma mensagem dele perguntando se eu não queria entrar na DM7, né, ele e o Diogo me convidaram, e foi uma... foi uma guinada, assim, né, eu... literalmente eu decidi... todos aqueles planos que eu tava já consolidado, de largar a música, foi... eu dei todo um passo atrás, e voltei e decidi, bom, eu preciso tentar mais uma vez, é... na música, né? Em 2017, 2018, eu começava a dar os meus, digamos assim, com um pouco mais de afinco, os meus primeiros passos na produção, a gente já teve aí, logo na sequência, digamos assim, um evento chamado Pandemia, o que fortaleceu ainda mais a minha vontade de poder me dedicar um pouco mais à produção, já que, graças a Deus, eu consegui conquistar tudo o que eu queria e tudo o que eu almejava na vida, já como DJ, e... foi quando eu peguei firme na produção, estudo, e... a fim de dedicar um tempo pra criar, vamos dizer assim, o meu liveset. Nesse meio tempo, eu conheci um cidadão chamado Lucas, aonde também bem um pouquinho antes ali da pandemia entrar, ele tinha acabado de entrar na DM7 com o seu live Euclipson, e a gente fez uma colaboração junto, porque o nome dela era Life and Death, que é uma música que vocês provavelmente agora já conhecem, que foi lançada há pouco tempo, e a sinergia que a gente teve entre nós dois foi tão boa, tão grande, que a gente terminou mais uma música que foi a The Art of Magic, e logo depois disso nós tivemos uma conversa aonde a gente começava a dar os primeiros passos do que hoje a gente conhece como cronocops. Nós temos muitas coisas em comum, como valores, como o que a gente acredita, o nosso gosto musical, a nossa jornada na música, ele também começou muito cedo, e ali a gente viu que a gente tinha tudo para que um casamento desse certo, e acabou dando, senão eu não estaria sentado aqui. Me formei na faculdade, recebi o diploma, só que decidi não exercer mais a profissão e focar só na música. Foi aí então que de 2019 em diante eu mergulhei na produção musical, comecei a montar o estúdio e investir nisso, e falei com toda a minha família, não vou seguir a carreira que eu me formei, vou tentar mais uma vez a música, porque eu acho que apareceu um sinal que eu precisava, que era a DM7, que era uma agência que já estava muito consolidada ao redor do mundo. E aí, nesse meio tempo, comecei a me aproximar mais do Marco, a gente começou a criar a nossa primeira música juntos, que foi no meio da pandemia, que eu entrei para a DM7, eu comecei a aparecer, trabalhar juntos e entrou a pandemia. E aí, nesse meio tempo, a gente se aproximou bastante, com relação à conversa sobre produção musical, que ele também estava trabalhando com isso. E em 2020, a gente criou a nossa primeira música, que é a Life and Death. E aí, daí em diante, a gente já criou o Art of Magic, que foi a segunda música que a gente criou juntos. E nesse meio tempo, ele me convidou, ele fez o convite se a gente não poderia começar a pensar num projeto juntos, que aí a gente chega hoje aqui, que é a realização desse projeto, que é o álbum do Chronocops. Salve, galera! Aqui é o Francisco da Vancet, e eu queria aqui falar um pouco sobre o projeto Chronocops e sobre o álbum deles. Mas primeiro, eu queria falar que esse é o projeto mais inovador que a cena teve nos últimos tempos. E eu falo isso porque o gênero que eles fazem é um gênero que nem eu consigo definir direito. E ao mesmo tempo, é um gênero que eu gosto muito. E isso é um mistério, porque... porque eles estão fazendo algo original e ao mesmo tempo abrange um pouco do prog, abrange até um pouco do fulon, abrange o Psytrance em geral. E, tipo assim, é o Element, o Marco Element, que é um gênio. O que você for fazer com esse cara, o que esse cara for fazer, você pode esperar coisa grande porque ele só faz coisa grande. E o Lucas é um outro gênio também, gênio da produção. O cara é brabo, menino prodígio, é... sound designer, é aquele sound designer profissional mesmo, que você até contrata ele pra fazer algum trabalho que você precisa de um cara bom. Então, na minha opinião, além dos dois serem bastante amigos pessoal meu, eu acho que é o projeto mais inovador da cena e eu acho que eles têm muito a agregar na cena. E eles já estão agregando bastante, já estão tendo reconhecimento ao redor do mundo. Muita gente do mundo mesmo está de olho nesse projeto. E esse álbum é o álbum mais bem trabalhado que eu já vi alguém lançar, seja ni trap, funk, rock, pagode, psytrance, porque eles fizeram uma história pra cada música, eles fizeram um site foda, o elemento fez um site foda. Tem uma história pra cada música, tem um tema bem definido pra cada música e são 14 músicas no total, que é algo diferente também de ver... Eu acho que são 14, que é algo diferente de você ver na cena do psytrance, né? Normalmente você vê álbuns menores. E galera, eu poderia falar mais um milhão de coisas aqui, mas é realmente um marco pra história do psytrance e um marco para o psytrance brasileiro ter o Cronocops com a gente. Então, gratidão Cronocops, só vamos. E vai sair o álbum Who Built dia 7 de julho. Não poderia esquecer de falar. Galera, façam um pré-save, ouçam, comprem as músicas, toquem, vamos expandir porque o mundo precisa ver esse trabalho. Só vamos. aqui falar dos Cronocops. Desde a primeira música que eu ouvi deles, eu já consegui identificar o que que estava vindo ali e depois fui ouvindo a segunda, terceira música, vendo cada vez mais o projeto se solidificando, criando sua verdadeira identidade, mostrando o som deles, o som que eles estavam trazendo. E eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de um som mais intimista, um som mais fechado, agressivo também, e é bem as características que eu identifico no som deles, então de parabéns. Eu já ouvi o álbum inteiro, gostei muito do resultado, tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Minha música favorita é a Time Keepers e a sua, me diga aí depois. Parabéns, galera, parabéns, Marco, parabéns, Clipsa, vocês representaram. O álbum do Cronocops. O álbum do Cronocops começou efetivamente, dizer assim, ser planejado no começo de 2022. A gente já tinha ali, acredito eu, com umas cinco ou seis tracks finalizadas, né? Sim. E o desejo de fazer um álbum sempre foi alguma coisa que estava enrustida, eu acredito que não só dentro de mim, mas dentro do Lucas também, eu acho que é tudo que um grande artista almeja e graças a Deus a gente conseguiu trabalhar sem pressa, porque já no começo de 2022 as coisas já estavam andando bem, a gente já estava bem, vamos dizer assim, sincronizado, bem alinhado do que a gente queria, da identidade do Cronocops, da questão de estúdio, de questão de identidade, a gente já tinha certeza do que a gente queria. então o álbum efetivamente começou a ser planejado, digamos assim, a tomar seu rumo no começo de 2022 e foi só no, digamos assim, no segundo semestre de 2022 foi quando a gente começou a tomar forma a conexão das tracks que vocês veem hoje, a gente conta todo um storytelling pra vocês de qual era a história que a gente queria contar com esse álbum e aí veio essa ideia da sala fora do tempo, né? Na verdade, o nome Cronocops, pra quem não sabe, ele é de um quadrinho de 1985 que ele tem efetivamente o nome Cronocops existe, os originais dele, só que é um quadrinho que tem uma única edição que foi essa, a história em si não se estendeu mais, né? E a gente descobriu esse nome, na verdade, a partir do... Um dia eu tava lendo um livro sobre o Watchmen, né? Que é o cara que criou o Alan Moore, o que criou o Cronocops e aí ele conta numa história lá que existia esses policiais do tempo, o Cronocops em si, né? E aí a nossa ideia inicialmente foi representar esse... Essa história, só que de uma forma estendida, vamos dizer assim. Então a gente pegou os Cronocops e pensou, né? Como a gente poderia representar isso no álbum, assim, como estender essa história a partir do álbum, né? Aí ajuda com o Fernando Fetex, é... A primeira ideia, na verdade, do conceito do álbum era chegar numa sala como uma história meio Blade Runner, assim, só um escritório, uma coisa mais burocrática, assim. Aí até que ele nos deu a ideia daquela esfera verde que vocês veem no álbum ali, Seria alguma coisa fora do tempo, assim. Aí começou a se formar o que a gente chama da sala fora do tempo no álbum. Sim. E essa sala fora do tempo, a gente pensou, bom, como a gente poderia amarrar todo esse storytelling, né? Porque as músicas em si, elas falam de temas diferentes. Elas não falam sempre do mesmo tema de alguma coisa, assim, né? A gente pensou, então, criar pistas para uma investigação. Aquela investigação seria as músicas que se conectariam numa única jornada, né? E essa única jornada que a gente, vamos dizer assim, os cronocópios chegaram ali para investigar aquela sala fora do tempo e aí eles começam a andar por uma linha de uma história em si, né? Investigar uma história que no final eles vão desenrolar neles mesmos, né? Que é a última música ali, se chama This For You, que é aquela representação da carta. Então, a sala fora do tempo, que é o que representa o álbum, ela é uma construção da história do cronocópio. Quando vocês, cada música que vocês vão estar observando as pistas, entendendo cada música ali, cada storytelling por trás, elas foram criadas em momentos diferentes, só que elas são a construção do cronocópio ali, né? Então, como a nossa criação do álbum, ela foi de uma forma não linear, assim, a gente foi criando uma música, depois criava outra, depois criava outra, essa foi a melhor maneira que a gente achou de representar isso, de representar a nossa história, de casar a nossa história. Com a ajuda do Fernando Fetex, vendo o que era possível ele fazer, porque ele deu várias dicas, assim, de que, ah, vamos colocar isso aqui, isso aqui, e principalmente a esfera verde ali, fora do tempo, foi uma ideia que mudou o sentido do conceito do álbum, assim, eu diria. Fetex, sou artista visionário, diretor de arte, jornalista, e desde 2008 que eu venho desenvolvendo o trabalho de arte para a música eletrônica. Eu já conhecia o Lucas, o Lucas Clipsan é meu amigo de adolescência, a gente entrou na cena eletrônica praticamente junto, e a gente já desenvolvia vários projetos juntos, a gente sempre teve essa afinidade, digamos, eu digo que a gente tem uma abordagem parecida porque ele pega imagens e transforma em música, e eu pego em músicas e transformo em imagem. Então, a gente já tinha desenvolvido vários projetos juntos, inclusive, entramos juntos para a Zenon também, através do álbum dele, Ambivalent Fields, e quando ele me mostrou a primeira música que ele fez, o que viria a ser a primeira música do Chronocopies, que é The Art of Magic, que ele fez junto com Marco, com Elemer, eu escutei aquela música e foi muito profunda para mim, porque eles usaram aquela citação do Alain Moore, que é, para mim, é uma representação da forma como eu desenvolvo mesmo a minha arte, como é a minha visão sobre o que eu faço, que é magia. Magia é a arte de manipular a linguagem, os símbolos para criar realidades e modificar a realidade. Então, quando eles mostraram aquele som, que antes nem era Chronocopies ainda, eles fizeram aquele som, a primeira vez que eu escutei, eu digo, cara, isso aqui é um filme, porque tinha toda uma narrativa, tinha toda uma cinemática envolvida, e quando eles se uniram, eu acho que esses dois aspectos que eles traziam nas suas composições formaram uma coisa muito única, muito original, e quando eles decidiram formar o Chronocopies, então, eu também criei um logo, para esse projeto. O que aconteceu foi o seguinte, com todas aquelas músicas e com esse conceito de cenas, em mente, o que eu refleti, eu digo, bom, pegamos os Chronocopies, sei que tem os dois Chronocopies, e a pergunta que vinha do tema do álbum, Who Builded? Então, quem construiu isso? Então, os Chronocopies estavam num lugar perguntando isso, então, eu comecei a construir a partir desse ponto, eu digo, bom, eles têm que estar num lugar, coloquei os dois personagens, ali, naquela estética, assim, meio época Al Capone, né, aquela estética ali do início do século XX, então, eles com aquela roupa ali, eles numa cena, num lugar mais retrô, então, eles se perguntam, né, quem construiu isso aqui? Então, eu já visualizei essa sala e tudo começou a partir do The Art of Magic, que também, pra mim, era a primeira referência sonora e de conceito desse álbum. Então, a sala do tempo, ela é uma coisa que representa a história do Chronocopies, vamos dizer. Sim, a gente teve, também, vamos dizer assim, né, não é sorte, eu acredito que tá tudo interligado ali com o nosso projeto, que, basicamente, quase todas as tracks que a gente produziu, até o momento que a gente decidiu que elas iriam pra dentro do álbum, tinha uma coisa em comum, que era alguma ligação com o tempo. Todas as tracks que a gente fez tinham alguma ligação com o tempo, e a história toda veio a casar quando a gente começou a pirar longe daí, né, e criar essas conexões entre as tracks onde tinha o tempo como tema principal entre uma e outra, o que facilitou muito pra gente na hora de escrever, digamos assim, o conceito geral do álbum, onde todas as tracks se abraçavam dentro da mesma história, porque todas elas tinham o tempo como base, e foi até engraçado, porque teve algumas, vamos ser sinceros, que foi até sem querer, teve várias delas que a gente fez, tipo, foi sem querer, na hora que a gente foi começar a ligar, que a gente procurou qual é o gancho pra poder ligar essa track, que a gente viu que, não, realmente ela também tava ligada a tempo, então, o que ajudou muito ali na questão da construção da sala, e que teve várias coisas, como referências de filmes, de séries, por exemplo, aquela esfera lá, não que foi, a gente planejou fazer isso, mas ela é muito similar, por exemplo, a esfera que tem no Dark, tem várias coisas que a gente tem dentro do álbum, que, por exemplo, que veio do cinema moderno agora, dos últimos tempos, de quadrinhos, de séries que foram reproduzidas agora em Netflix e streamings derivados, mas que são histórias que vêm já de muitos anos atrás e que só agora começaram a ganhar notoriedade, e eu acho que principalmente essa conexão que a gente conseguiu fazer com as tracks e em conseguir criar uma história completa entre elas foi o que deixou a história ainda mais interessante. Sim, porque a principal ligação das músicas é a gente criando, essa é a raiz da ligação delas, só que a gente precisava de coisas para fundamentar o nosso conceito, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais claro que eu acho é a Time Keepers, né? Sim. Os Chronocopies em si, eles são Time Keepers, só que não existia um material especificamente que falasse disso, aí a gente usou, como o Marco falou, do cinema moderno, a série do Loki, os Time Keepers são uma outra história, só que a gente usou o nosso modo para embasar o nosso conceito que a gente estava criando, né? A gente usou fragmentos para poder construir um todo. Por exemplo, é como se fosse criar um trabalho acadêmico, tem as referências bibliográficas que a gente usa, a gente usou referências do cinema para montar o nosso conceito principal da nossa música e do álbum inteiro, né? Porque os Chronocopies em si, eles vêm de uma origem, os Time Keepers vêm da outra, ele pega lá My Life, que fala de refugiados, pega, sei lá, tem várias origens que vão, que são de pontos distintos, só que a ligação delas estava na nossa criação, né? Por isso que é interessante que o final do álbum, o This For You, é onde amarra tudo, assim, porque são várias referências nossas que andavam em paralelo, né? Os nossos dois projetos andavam em paralelo, as nossas referências andavam em paralelo, que no final elas se juntam e criam uma coisa fora do tempo, um lugar que está no meio dessas duas jornadas paralelas, assim, que é a minha e do Marco, né? Eu acho que essa é a principal nova, vamos dizer assim, do conceito do álbum, né? Foi bem desafiador fazer esse projeto, porque, na verdade, a gente não tinha muita referência no sentido de que, sabe, eu não tinha visto um álbum ser desenvolvido desse jeito, não quer dizer que não haja, mas eu não havia visto dessa forma e nem havia feito, né? Tinha essa intenção de fazer e eu acho que isso foi muito legal, porque se uniu essa vontade que eu tinha de desenvolver um projeto bem profundo, porque nos trabalhos que eu tenho feito ultimamente, principalmente depois que eu comecei a integrar a animação 3D na experiência visual das capas de álbum, é muito interessante porque a gente consegue expandir o que está sendo contado. Ao invés de tu ver só uma foto do álbum, tu entra para dentro dele e tu vê um pedaço daquela história que está sendo contada ali. Então, dessa forma, a gente conseguiu criar uma estética que, para nós todos era muito nova, né? Nós mesmos não sabíamos nem onde ia dar, a gente foi criando. Então, a parte técnica disso, né? Foi a gente desenvolver tudo no ambiente 3D para que depois a gente pudesse ter justamente essa liberdade de mover as cenas e poder encontrar os ângulos, né? Então, é um trabalho de decifrar também essas músicas, né? Porque essas músicas têm bastante informação ali que estava contida, mas a gente tinha que ir extraindo e montando esse quebra-cabeça que depois, conforme tu vai montando, porque a gente não monta tudo de uma vez, né? Coloca uma peça ali, coloca a outra lá e vai puxando e quando a gente vê já tinha um elemento que já estava influenciando no outro e foi compondo toda aquela cena ali. Uma parte que eu acho muito interessante desse conceito porque ele, além de estar todo interligado, ele tem umas questões que nos deixam refletir porque a gente não tem as respostas. Isso que eu acho legal porque também a música mesmo, a sonoridade do álbum deixa essa... deixa um certo suspense no ar, né? Porque o que que eles estão fazendo ali? Quem é que construiu aquela cena? E ali ainda a gente colocou uma caixa, né? Com o logo do Chrono Copies com um bilhete, né? Dizendo Chrono Copies, this is for you. Assinado pelo Clipsan e pelo Element então joga com toda essa questão da temporalidade. Por exemplo, eram os Chrono Copies mesmo que antes de separados deixaram esse bilhete e depois estão ali novamente. Todos esses mistérios ficam a cargo da nossa imaginação completar as lacunas que existem ali, né? E uma parte muito interessante é que toda a sonoridade do álbum e tudo aquilo, todos os temas que estão nas tracks eles não são temas triviais, eles têm uma profundidade de reflexão, eles dão um passo além da questão estética e convida também para uma experiência sensorial mais ampla que é se colocar dentro daquela cena, dentro daquela história e se tu escutar o álbum, né? Escutar as tracks olhando aquela cena tu começa a entender muito mais. E eu acho esse é um trabalho muito interessante de unir a experiência visual com o som porque há muitas informações ali que a gente que a imagem complementa o que a gente pode perceber emotivamente também, né? E também hoje nesses tempos digitais muitas vezes se perdeu antigamente tinha aquela coisa de tu comprar um CD um LP e ficar escutando e olhando a capa e olhando o folheto e no digital muitas vezes o que acontece é que por essa alta demanda que tem que todo mundo tem que lançar então acaba que muitas vezes os projetos acabam sendo puramente estéticos sabe? Faz um som com um nome que não combina com o outro coloca tudo em lista depois pega uma arte que não necessariamente tem muito a ver com a música mas pode ser só interessante e coloca ali né? Então isso tira muito da profundidade do que pode ser extraído de uma experiência sonora principalmente com as possibilidades que oferece a música eletrônica né? Oi pessoal eu sou o Jay Pickles e eu sou um dos responsáveis pela parte gráfica do novo álbum do Cronocops eu estou trabalhando na animação de algumas tracks nos motions e pro lançamento do álbum a gente conseguiu fazer três tracks é... Time Keepers a... o Build It e a Art of Magic e a gente está trabalhando essas tracks de uma forma muito especial aonde os meninos do Cronocops exportam pra mim o áudio em camadas então eu tenho todas as as camadas base da track separada pra usar com o áudio react e criar movimentos usando esse áudio de forma de forma separada por exemplo eu tenho eu tenho o baixo eu tenho o kick eu tenho os leads eu tenho o vocal e a partir desses elementos separados eu consigo criar uma animação que seja relativa à música que ela ela responda da forma que a música foi produzida é um prazer uma honra muito grande poder participar de um projeto como esse especialmente trabalhando com o Mar que é uma pessoa que eu admiro muito e que a gente já tem uma estrada nessa relação do audiovisual e é um prazer poder contribuir com isso e a ideia é continuar trabalhando nesse sentido pra que no futuro a gente tenha um live onde o visual corresponda ao áudio e a gente possa entregar algo de e a gente possa entregar algo de maior valor pro público onde o público possa ser levado pra um outro nível de imersão através da junção e teve muitas coisas também ao longo do álbum por exemplo entrando vai falar um pouquinho de cada uma das tracks a primeira track por exemplo a The Room Out of Time por incrível que pareça essa foi a última track produzida do álbum essa foi a última música que a gente pensou em criar sim porque quando a gente tava com a história já completa ali já das outras 14 músicas do álbum nós precisávamos fundamentar alguma coisa que fizesse sentido de que aconteceu pros cronocopies chegarem até aquela sala então basicamente basicamente a The Room Out of Time ela é uma história contada em forma de som do que aconteceu pros cronocopies poderem chegar até aquele momento ali é quase como um prelúdio pra o que vai acontecer no álbum ela é The Room Out of Time pra que eles chegam na sala fora do tempo que a gente tava falando anteriormente e tem uma coisa que é meio que a gente não conta mas inicialmente o álbum não era pra ter 15 músicas ele foi se desenvolvendo pra chegar 15 músicas a gente pensava até no início lá em 2022 por aí 9, 10 8, 9, 10 músicas era uma coisa mais padrão só que a gente foi abrangendo o projeto foi criando mais corpo e aí o álbum foi começando a tomar essa proporção de ter 15 músicas eu acho que não só o projeto foi criando mais corpo mas também chegou um determinado momento e eu diria que isso foi mais ou menos em novembro dezembro do ano passado aonde a gente percebeu que até espontaneamente né nós estávamos indo pra uma direção vou dizer totalmente contrária mas não padrão de mercado sim as músicas nossas eram mais longas tem vários amigos nossos que até tiravam sal da gente o faroeste caboclo do Psy3 é os podcasts mas é que assim galera em tudo que a gente fez com relação ao Cronocops foi pensando em fazer algo que expressasse a nossa identidade artística o nosso eu artista 100% sem pensar em fórmulas sem pensar que eu tenho que obedecer um padrão de mercado sem pensar precisa ficar desse jeito porque é assim desde o início do Cronocops a gente já pensou em fazer alguma coisa diferente alguma coisa que fôssemos nós e toda essa conexão que a gente diz por exemplo do Lucas e do Marco do Element do Clipson isso formou o Cronocops e quando chegou em dezembro mais ou menos a gente trocou uma ideia que a gente precisava finalizar algumas coisas do álbum e tudo mais e daí a cabeça já começou a martelar de um ritmo um pouco mais acelerado quando entrou o ano e foi acho que em fevereiro na primeira semana que a gente foi fazer foi tocar na Polo e na volta da Polo a gente teve uma hora e pouco de logística e aonde meu Deus começou a vir ideia de tudo quanto é lado dentro do carro cartola assim né sim a gente anotou todas as ideias que a gente teve uma delas foi prolongar um pouco o álbum para poder trazer um pouco mais essa sonoridade do tecno da música ambiente da música experimental para fundamentar toda aquela identidade que a gente tinha de nós dois e que fundamenta o Cronocopies por isso o álbum acabou tornando com 15 músicas né e até o nome do álbum ela veio veio dessa da segunda música que é a Who Built que a gente de todas as músicas assim eu acho que a gente criou ela em 2022 antes da primeira apresentação do Cronocopies foi que ela era um projeto ali que tinha um loop daquele daquele baseline da música né e aí a gente precisava de mais uma música para entrar na apresentação ah é verdade cara e aí tinha aquele loop e aí tinha aquele poema né do Bertolt Breckx lá que fala quem construiu a história né porque o principal tema da música né ele diz assim no poema que a gente só conhece reis a gente só conhece imperador que eles que estão no livro da história que criaram as coisas só que ele pergunta tipo todos esses imperadores e reis que construíram a história eles não tinham ninguém por trás né quando na verdade as pessoas por trás é que conquistavam as coisas e criavam as coisas né e não os reis eles só como acontecem hoje também né não só os reis a história lembra-se sempre do protagonista mas não construiu exatamente exato e isso também é um outro tema interessante porque a gente pegou esse nome né quem construiu ali o built e colocou o nosso modo né quem construiu a sala fora do tempo não a história né e de certo modo é a história do cronocopos né quem construiu a história do cronocopos e aí essa música foi baseada nisso ela foi uma das uma das músicas que a gente fez pra apresentação no Mundo de Osa que foi a primeira apresentação que a gente fez e ela era a gente criou ela muito rápido assim ela foi literalmente em um dia foi criada né sim porque como vocês podem ver ela é uma música muito simples ela tem poucos elementos assim um flow muito bom da música né e ela correu assim eu acho que dois dias ela tava pronta assim até porque a gente precisava de uma música rápida pra ter no álbum na apresentação e ela se tornou o nome do álbum justamente por ter esse tema forte assim eu acho né ah e também vamos falar tem uma situação curiosa quando a gente tava com um punhado de música já lembro bem bem aqui nesse lugar que nós estamos aqui a gente se perguntou qual vai ser a track principal do álbum e assim em questão de 10 segundos nós dois a gente falou a Rubilter com certeza que era assim ela tem um significado muito forte mas ela também tem um sentimento ela tem um sentimento especial pra gente pra nós dois assim né eu lembro que quando a gente eu não tinha ligado essa história que a gente fez ela justamente pra fechar a apresentação do mundo de Oz mas quando a gente escolheu ela pra ser a track principal do álbum foi assim unanimidade e pá bum é essa é essa e a história começou a se caminhar a partir dali sim que o nome dela já é muito significativo uma pergunta e pra tu começar uma história com uma pergunta é muito mais fácil sim e aí ela é uma música bem original assim eu diria né porque ela é 147 bpm que é um bpm já tipo que hoje em dia a galera diria que é um Psy 3 mas se tu escutar ela não parece que é né por causa do tipo do bass também e pela estrutura dela é muito mais simples e tudo mais né e aí eu acho que ela ela é ela é bem simbólica assim eu diria porque ela é original diferente a sonoridade dela e ela tem uma pergunta e um tema muito forte assim né sim eu acho que é uma música literalmente pra tema do álbum sim e a terceira música do álbum é a Time Keepers particularmente pra mim é uma das que eu mais gosto dentro do álbum e que também foi uma das últimas a serem finalizadas ela é uma música 146 bpm com um bass bem groveado ali onde a gente tem ali o tema dos Time Keepers que veio do Lock como a gente falou e ela é uma música que eu gosto bastante porque a gente já tava tão maduro na hora de criar essa música que o tema Time Keepers e o tempo ela ficou muito nítido e enrustido na track o relógio e tudo mais então ela ficou com uma identidade bem forte pro álbum e particularmente pra mim é uma das que eu mais gosto dentro do álbum é e tem uma coisa que a gente não contou mas ela era pra ter sido um versus sim mas aí não não deu tempo de rolar o verso e a gente precisava terminar o álbum e aí a gente abriu ela e dois dias ela tava terminada assim mas aquela parte do meio da música se vocês escutarem ela foi feita muito pouco antes de lançar o álbum sim ela só tinha o início e o fim e o meio foi totalmente novo e o vocal também a gente precisava achar um vocal que que aí a gente já tava pensando no storytelling do álbum né sim e o vocal entrou já é fazendo parte do álbum assim é impressionante como as coisas entraram num flow muito mais fácil quando a gente começou a criar coisas pensando no storytelling do álbum como um todo sim nossa daí a coisa descamba ali num flow muito bom ali de trabalho que você consegue brotar ideias da onde não vinham porque quando você pensa num tema de uma track sozinho e você pensa num tema de um álbum sozinho você tá pensando dez músicas com várias referências que pode se interligar é quase o mesmo trabalho de pensar o tema de uma música a dificuldade de você achar um tema principal pra poder seguir pra uma música e pra um álbum eu diria que é bem similar mas pra um álbum começa a criar ramos dentro que te abre uma possibilidade e começa a te brotar ideia de tudo quanto é o Adas sim, sim, sim é verdade e eu acho que também o que ajudou é que a gente tava criando essas músicas já mais pro final do álbum e o Fedex começava a mandar também as artes ali e tava muito mais fácil do que a gente observar as coisas e começar a pensar não é por esse caminho que a gente precisa do álbum porque a Time Keepers literalmente ela vamos dizer assim ela amarra toda porque a partir dela o álbum começa a ter uma história das pistas e antes era só vamos dizer assim ela ainda tava na introdução do álbum Who Built depois Time Keepers ali pra falar dos policiais e aí depois começam as pistas que é a história do álbum se vocês lerem por exemplo a história completa então ela é vamos dizer assim ela é o que amarra o resto da história por isso que a gente pensou já ela como como álbum assim né long ago there was a vast multiversal war countless unique timelines battled each other for supremacy nearly resulting in the total destruction of well everything but then the all-knowing Time Keepers emerged bringing peace by reorganizing the multiverse into a single timeline a próxima música do álbum é a ela tem um significado ainda maior pra nós que é The Art of Magic a track original The Art of Magic ela foi lançada na compilação do Outsiders chamada Deck Wizards isso foi no começo de 2022 que até então o nome Cronocops tava começando a tomar forma a gente demorou acho uns 3 meses mais ou menos pra poder escolher o nome Cronocops a gente brifou eu lembro que eu acho que foi uma época que tava rolando uma progressiva alguma coisa assim e eu tava na minha casa lendo um livro e aí tinha um nome lá no livro assim Cronocops e eu lembro que eu comecei a mandar mensagem pra ti só que tu tava na coisa na prog lá e não respondia sabe e aí mas eu lembro que tipo quando eu achei aquele nome lá eu sugeri porque a gente eu lembro que a gente vazia umas chamadas de vídeo a gente ficava ah esse novo aqui esse novo era lá e mostrava ah mas esse aqui não sei o que eu lembro que passou por vários nomes vários eu não vou lembrar os nomes mas tinha uns engraçados uns bichos uns bichos meio estranhos e tal eu lembro que a gente chegou a a pensar nisso só que é interessante que essa música Arthur of Magic ela é ela vem do Alan Moore que é o cara que criou o Watchmen mas é o cara que criou antes disso os Cronocops e aí a música é toda inteira baseada no universo dele assim né e aí como ela foi uma música bem simbólica né e ela dá o nome aos Cronocops e ela foi o primeiro lançamento que a gente lançou com o Cronocops que tá lá no SoundCloud né é Element Eclipse só que entre parênteses Cronocops é a primeira vez que a gente apareceu então é muito simbólica que a temática do cara que criou os Cronocops e a música também é a primeira vez que apareceu com o Cronocops só que a gente criou milhões de versões dessa música né Tito sim a gente demorou um tempo pra terminar essa música eu acho que foi a música que a gente mais demorou pra terminar é que ela tem uma versão que a gente lançou aí tem uma versão vamos dizer que mais progressiva depois tem uma versão com outro bass que é a que tem no no live do P no live do universo paralelo e aí tem uma versão estendida com uma intro nova e aí depois a gente decidiu bom a gente precisa criar uma música é a gente precisava a gente queria colocar ela dentro do álbum principalmente pelo significado especial que ela tinha mas principalmente depois de tanto tempo a gente já tinha uma identidade formada com os Cronocops a gente decidiu ok se a gente vai colocar The Art of Magic dentro do álbum como Cronocops a gente precisa dar uma roupagem Cronocops pra ela foi quando a gente abriu o projeto isso foi esse ano ainda eu acredito sim foi a gente trouxe ao álbum isso a gente abriu ela e nossa pra nossa surpresa a música tava desse tamanho tava gigantesca a gente praticamente fez uma limpa geral nela enxugou fez um baseline diferente tem uma intro muito especial parece que você falou que foi uma das primeiras intros essa intro na verdade da Art of Magic ela foi a intro que eu fiz pra estreia do live que ano era isso? 2015 e aí como vocês podem ver a intro ela passa por vários momentos diferentes ela tem várias músicas ali são de vários artistas diferentes tem uma música do Piscina Life ali do Electro Pinoz dentro eu não lembro mais tem uma música do Hans Zimmer também da trilha do Coringa ali tem várias referências ali naquela intro sim e aí a gente pegou modificou um pouco ela pra trazer as coisas da Art of Magic pra dentro dela vamos dizer assim é conector que ela entra ali né porque a gente nem tinha mais o projeto da intro era só o áudio What is it? Is it? It's done It's not the job at Art of Magic the audience what the audience want Se a audiência conhece o que precisava, então eu não seria a audiência. Eu seria a audiência. A audiência conhece o que precisava, e a gente criou a parte do áudio ali. Então ela foi costurada novamente, eu diria. A Dipper, que é a próxima música que a gente vai falar aqui, ela foi assim, o dia certo, na hora certa, no lugar certo. A música estava quase pronta, ela não tinha o vocal, ela não tinha um tema, a gente queria... Foi uma das primeiras músicas onde a gente pensou, ok, a gente precisa começar a fazer as músicas... Vamos começar a fazer a música de um flow mais fluido, sem pensar na estrutura básica de intro, primeira parte, break, segunda parte. Foi a primeira música que a gente fez onde a gente queria deixar um flow mais fluido, sem ter muito break, ter uma parte mais hipnótica, os synths mais minimalistas, assim, crescentes. E essa música, ela estava quase pronta num dia. Eu fui assistir a série a 1899, acho que era esse, do Netflix, e o primeiro episódio veio esse poema, da Emily Dickson, e quando eu vi o poema, eu falei, tá aqui o tema da música que a gente precisa. O cérebro é mais amplo do que o céu. Mas eles, lado por lado, um, o outro, vai ter. Com a paz, e você preside. O cérebro é mais profundo do que o céu, porque o o outro vai absorver o corpo, As o que as coisas muitas vezes são. Eu lembro que nesse dia eu fui dormir com o poema na cabeça Que eu acordei quatro e meia da manhã E vim pro estúdio já Pra poder cortar os vocais e tudo E a gente encaixou ele na treca E a treca acabou assim Eu lembro quando eu cheguei de manhã Que os vocais já estavam todos cortados e tal E aí é porque Quando tem o vocal da música É como se tivesse A alma por trás da música Vai narrar a história dela E aí tu tem uma música Aquela música tinha uma estrutura muito boa Porque a Dipper eu acho que ela é uma música bem pra pista Ela é uma música constante Que ela não cai em nenhum momento A energia dela Só que ela precisava de uma mensagem E aí aquele vocal Ele causou toda a mensagem Os momentos Eu lembro que tem uma hora que ela varia o bass Ela muda a nota do bass E aquilo ali foi feito por causa do vocal E ela falava um negócio E caiu a nota do bass E uma hora que ela baixa completamente o volume da música O volume vai lá embaixo Tem toda a música E aí ela fala alguma coisa E a música volta de novo Então depois que a gente pegou o vocal Essas coisas começaram a aparecer Com certeza E por incrível que pareça O vocal que foi utilizado ali Tá na nota original Sem processamento cru Do jeito que veio Porque ele realmente veio E encaixou ali na música E não precisava fazer nada Além do original ali A nossa próxima música do álbum Então eu acho que Se você perguntar pra mim Ou pro Lucas Sem dúvidas Ela significa muito pra nós Que é o remix Do Perfect Stranger Da Clear Vision Ela deriva do primeiro álbum O primeiro não Acho que foi o segundo Ou terceiro álbum O terceiro álbum Do Perfect Stranger Free Cloud Que pra gente E pra muita gente Da nossa geração Sim Foi o álbum Que revolucionou A cena do progressivo Sim E foi bem na época Inclusive Por exemplo O Free Cloud É um dos motivos De eu estar sentado aqui Nessa cadeira Conversando com vocês E ela é a música Que abre o álbum Do Perfect Stranger E que a gente teve A oportunidade aí De fazer um remix dela É E esse remix Na verdade Ele A gente não pediu Diretamente Ao Perfect Stranger Tipo Ah Gostaríamos de fazer Um remix da Clear Vision Na verdade Ele foi assim É Em 2017 Acho que foi Em 2016 Pra 2017 Eu fiz um remix Da W Que é a última música Do Free Cloud Só que aí Eu queria colocar Algo mais no remix Assim E aí eu pedi Pra ele Se ele não poderia Me mandar os vocais Da Clear Vision E aí ele Na época Ele me mandou O sample pack inteiro Dela E aí eu guardei Aquele sample pack Ali Peguei só Os áudios vocais E ficou ali E aí um dia A gente tava aqui É A gente foi fazer Uma sessão Só que a gente Queria construir Uma música nova E aí eu lembro Que eu falei Ah Tem o remix pack Da Clear Vision 07 Assim A gente pode Fazer o remix Assim Mas não Uma coisa mais Descontraída Assim Não Tipo Vamos fazer o remix Pra lançar E aí a gente Fez o remix E eu acho Que também foi Um flow Bem rápido Foi 4, 5 dias De construção E aí a gente Mandou pra ele Tipo de surpresa Fez um remix Da tua música E aí a gente Explicou Que tinha todo Um valor simbólico Eu falei que eu tinha O remix pack E tudo mais E aí ele Já na hora Já curtiu Ele já gostou Da música de cara Ele já saiu Tocando a música E aí a música Como vocês podem ver Ela é Eu acho que ela é Uma das mais retonas Assim Inclusive Eu acho que ela Foi feita Na mesma época Que a gente Estava ali Com a Deeper E tudo mais Que era Quando a gente Estava com esse Pensamento De fazer as músicas Mais fluidas Sim E eu acho Que ela Ela tem Um valor simbólico Assim Total É aquela coisa Do story Termin do album Como são Quem construiu Nós dois Construímos Aquelas duas Histórias Paralelas Que você formou Uma só E eu acho Que tipo Teu uma ligação Uma música Do Perfect Stranger Bem no meio Do álbum Bem no meio Eu acho que ela É uma coisa Bem simbólica A gente fez Vários remixes Por exemplo Tem muita gente Que ficou brabo Com a gente Que não tem A galáxia Do Sensei Dentro do álbum Que também é uma música Que significa muito Para nós Mas foi unanimidade Que a gente queria Colocar o remix Do Perfect Stranger Dentro do álbum Que eu diria Que é o ponto De cruzamento Ali Das histórias Individuais Que a gente tinha Da nossa vida Para poder formar Ali Vamos dizer assim A base do Chronocopies Até porque Até hoje O Iuli O Iuli Perfect Stranger É uma das grandes referências Que a gente tem Com certeza E o mais louco De tudo É que Vamos supor Depois de anos Assim A gente conseguir Tipo criar Essa remix Criar todo o álbum E mandar Para ele E falar Nem aí Que a gente escreveu E ele responder Na hora Ali Dar um feedback E agradecer As palavras Que a gente Colocou no site Para ele E tudo mais Isso é Pensar o arco Das coisas Assim É muito louco Pensar Tipo Tu viu a apresentação Dele lá em 2009 E eu nunca Eu nunca tinha visto A apresentação dele Até então Ou até Quando eu toquei Numa festa Juntos com ele Só que eu era Tipo Ficava enchendo o saco Do cara Por mil anos Assim No facebook Orkut Sei lá Ficava mandando Mensagem para ele E aí depois De todo esse tempo Lançar o álbum Mandar para ele Ele responder Agradecer É uma coisa É Teve algumas coisas Aí nesse Lançamento de álbum Por exemplo Aproveitando esse gancho Assim Eu tenho uma história Assim Breve Mas muito curiosa Que é por exemplo O Bonem Sim O Bonem é o cara Que deu várias dicas Para a gente Aqui com relação A mixagem Masterizou todas As músicas do álbum É um cara Que eu tenho um carinho Muito grande Já Mais de 10 anos Foi um dos primeiros Artistas da DM7 E que curiosamente Para muita gente Que não sabe O Bonem Para mim Em 2005 Para frente Assim Ele era um dos caras Que eu tinha Maior referência Bonem Pixel Eu vi esses caras ali O primeiro da frente Ali da festa E tudo mais Jovem E eu jamais imaginava Que a vida Daria esse balão Inteiro Que a gente Teria um cara Que nem O Bonem Do nosso lado A gente recebeu Várias mensagens Deles Algumas delas Ele puxa a orelha Para caramba Assim Mas Teve uma Em especial Que ele mandou Para a gente E que Foi assim Eu diria Que foi o ponto final De realização Do nosso álbum Sim Foi as últimas Masters Foi uma das últimas Masters Que foi quando ele fez A Master Da The Art of Magic Que ele mandou um áudio Para nós Assim Daqueles De chorar Assim Literalmente Assim Foi quando a gente Vê que A vida Dá círculos Círculos E círculos Mas ela leva você Exatamente No lugar Da onde você Almejava E se você Trabalhou Para chegar As vidas Se cruzam E aquelas pessoas Que estavam lá atrás Que eram suas referências Hoje são seus parceiros É muito louco Isso é E quando chega Nisso Tu não te dá conta Não Ei galera É o Bonem For Major 7 Ex-Noise E também O Mastecor Como o mestre Of este Album O Chrono Corpse Então O mestre Me pedi Para dizer Um Mastecor Quecking E o que Caçou O meu Ear Eu amo O album O album É diferente É combina Um bom Djei Como Marco Com muita Experiência E um Great Artista Como Clipsan Que é Muito Inovativamente E Amor E E e conhece a música e os dois juntos são extremamente diferentes do que outras coisas no mercado o track que catche meu ear em este álbum foi The Art of Magic, que é uma track de 12 minutos de 52 minutos que eu não me engano, eu nunca me engano, por tanto tempo, começa com uma intro muito estranha e e você não sabe onde você está, e aí você entra e diz uma história enorme, não é brincadeira, é mudando-se, é muito feliz e você se sente como em um circo ou algo, com um trip, quem experimentou um pouco de drogas em sua vida vai conectar com esse track, for sure, isso vai fazer algo para ele, então, além disso, eu acho que Chrono Cops é algo que vai permanecer por um longo tempo na escena e vai ser algo único e vai ter o espaço eu estava em México e eu tive que jogar na noite em uma das partidas e foi realmente escuro e eu disse eu vou deixar essa música e a reação do mundo era diferente, e foi... 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 uma música de noite, como na época de antigo, e eu gosto muito disso, então espero para vocês que esse álbum vai ser um grande sucesso e vejo você logo no spot da dança você começa a fazer um balanço e aí você começa a pensar onde você estava e onde as coisas aconteceram, assim, né? com certeza porque mandar um whatsapp para o PerfectStrand era uma coisa que, assim, lá atrás, em 2009 lá, eu nem imaginava, assim, sabe? o cara nem respondia, mal respondia no Facebook, na página dele, aí fica mandando um whatsapp, assim... a próxima música, então, é a My Life, né? Que ela é uma música que trata de um tema dos refugiados, vamos dizer assim. Dos refugiados principalmente, porque é um poema, que esse poema ele conta a história de refugiados, que a pergunta que foi feita para os refugiados é, se tu tivesse que sair da tua casa hoje, o que tu levaria? É um poema de 2015, bem na época quando estava rolando a guerra civil na Síria, que ainda estava confusão da nada lá, e aí o vídeo em si ele mostra todos esses vários refugiados daquela guerra, e é um poema que vem da Acnur, que é da agência de refugiados da ONU lá e tal, e é um poema bem forte assim, quando tu olha aquele vídeo tu automaticamente não tem como não te impactar, mexe, mexe, mexe. São várias, vários, vamos dizer, desde coisas materiais que eles levaram, até coisas simbólicas assim né, que determinam a vida de uma pessoa, e aí a gente pegou essa temática assim, criou uma música e é uma música que ela, ao mesmo tempo que ela tem uma harmonia bem espacial assim, eu diria que ela tem uma harmonia bem emocional assim também. um minuto E eu acho que é uma das músicas assim que quando a gente toca ela, eu não sei se é uma coisa que as pessoas recebem essa mensagem também, mas é uma das que mais tem resposta na pista, assim. Sim, e principalmente agora, né, que a gente tá trabalhando aí com as coisas do álbum, eu tô pra chutar que eu acho que a galera mais está esperando do álbum, principalmente a partir do momento que a gente decidiu mostrar pra vocês não só o produto final, mas os ingredientes que formaram o produto final das nossas tracks, exatamente da onde veio as referências, as histórias completas, e a MyLife, ela tem um tema tão forte e que muitas vezes nós aqui, graças a Deus, a gente é privilegiado por isso, né, numa geração que a gente vive, que a nossa geração vive, a gente não precisou passar por conflitos, por esse tipo de situação, e que muitas vezes a gente vê na televisão, vê em noticiário, ou às vezes nem vê, mas que a partir do momento que você dedica uma atenção e você se bota no lugar dessas pessoas que precisam praticamente sair da sua casa em 10 minutos, e você levar um pedaço da sua vida dali, alguma coisa que vai ter que ficar todo o resto pra trás, é até difícil pensar. Sim, e tem uma coisa também que eu acho que é importante falar que é, ah, estão fazendo uma música pras pessoas dançarem com base em refugiado, né, mas eu acho que aí vai mais da gente entender que a música eletrônica em si, ela é uma arte como qualquer outra, né, eu acho que a arte, ela dá voz pra coisas que às vezes a gente não dá voz, né, e justamente esse tema, assim, é um tema bem sensível, bem delicado, assim, né, e a gente não tá, tipo, querendo se promover em cima disso, Jamais! É uma forma de mostrar pra nossa comunidade do Psy3, do Trens em si, coisas que geralmente não chegam nas pessoas, né, e no momento em que a gente coloca um vídeo que mostra lá o poema, eu acho que uma pessoa que nunca teve contato com isso, às vezes você sente pensando na sua própria condição, assim, então acho que é importante deixar claro isso, que não há nenhum tipo de autopromoção em cima disso, né, é só uma forma de mostrar uma outra realidade que às vezes a gente não tem contato, assim, na nossa comunidade, né. Morfélia, essa também é uma música que tem um significado muito especial e que veio de uma derivação do seriado do Sandman, que também tem uma ligação direta com o Alan Moore, que também tem uma ligação direta com toda a sala do tempo que a gente criou. E que a gente teve ali como referência o The Oldest Game, que é um jogo que na série, que vocês podem ver no Netflix e que também no quadrinho, né, pra quem tiver aí o interesse de ver os bem mais antigos, é o Sandman, que é o deus dos sonhos, ele faz um jogo com o Lucifer pra poder recuperar um dos seus artefatos ali e que a gente fez questão de pegar algumas frases bem simbólicas ali pra poder contextualizar nessa track. É, o Sandman, eu acho que junto com o Watchmen, né, Sim. Que o Watchmen é escrito pelo Alan Moore ali e o Sandman é pelo Neil Gaiman, são dois quadrinhos que, tipo, pode-se dizer assim que são os maiores, assim, já escritos, né. E eu acho que essa música vem da série do Netflix, mas ela... Eu acho que ela representa muito nesse sentido de... Porque casa muito com os cronocopes, como tu falou, né, com uma coisa que tem essa coisa da história em quadrinho, essa coisa mais fantasiosa, assim, eu acho que... E o Sandman também, ele não viaja pelo tempo, mas ele viaja pelo sonho, né. E ele fala ali palavras como vida, que a gente tem a nossa... Uma das outras músicas, né, Life and Death, assim, e casa muito, assim, com essas temáticas, né. E eu acho também, falando da música do Perfect Stranger, assim, que fala de sonho, né, que é uma coisa... A gente não era o nosso sonho, vamos dizer assim, ah, o sonho é ser um grande artista, mas é um sonho, tipo, como o Mark falou, né, tá de parceiro com os caras que eram nossas referências, assim. Então, eu acho que ela é bem simbólica também, assim. Total. Conceitualmente falando, assim. E é o mais legal que essas coisas, a gente só se dá conta depois e termina a música. Porque antes a gente faz, ah, é legal, ou desse game lá, as falas, só que quando tu coloca tudo no papel, assim, é que tu dá conta da... Que, na verdade, o que tava comandando era o inconsciente ali, né, tipo, como a gente chegou naquelas coisas ali. Eu acho que foi a questão da entrega mesmo, né. Isso. A entrega total ali do sentimento, das referências, digamos assim, isso tudo acaba concretizando algo que não tem como criar outra coisa quando você se entrega de coração ali, que as histórias se interligam, que as referências se interligam, que os sentimentos se interligam, acabam ficando todas elas numa mesma prateleira ali, digamos assim. Próxima música do álbum, essa mais especial que todas, é que, vou falar a verdade pra vocês, ela entrou no álbum aos 48.8888 segundos, que nem era pra entrar, que foi a Life and Death. É a primeira música que a gente fez como Cronocops, que na época nem se chamava Cronocops ainda, que ela tem como base ali uma entrevista do Neil deGrayson, que é um dos maiores astrofísicos e intelectuais que a gente tem no mundo aí. É um cara extremamente inteligente, positivo, e que ele retrata numa entrevista, quando ele é perguntado o que ele acha que acontece após a morte. E ele é um cara, vamos dizer assim, primeiro de tudo que ele é um cientista, né? Então, ele dá toda a visão científica do que ele acha que vai acontecer, mas também com o que é de filosofia dele, aonde ele deixa uma mensagem que é uma das referências que ele gostaria que estivesse na lápide dele, quando ele morresse, que é não ir embora desse plano terrestre, sem realmente fazer alguma coisa de importante para a humanidade. Nós esperamos a morte, porque nós somos nascidos conhecendo apenas a vida. Eu entendo isso. Mas, eu tenho outra visão, porque eu tenho sido perguntado. Se você pudesse viver para sempre, você poderia? Sim. Ok, nós estamos terminando. Ok, claro, isso é uma ideia atrativa. Mas, a maneira que eu vejo ela é, isso é o conhecimento que eu vou morrer que criou o foco que eu bringe para ser vivo. O urgência de alcançar, o necessário de expressar amor, agora, não depois. se nós vivermos para sempre, por que mesmo se morrer da cama? Porque você sempre tem que morrer. Não é o tipo de vida que eu quero viver. Mas, por que? Não você tem medo de estar aqui? Eu tenho medo de viver uma vida onde eu poderia ter conseguido algo e não. isso é o que eu quero viver. Eu não acredito. Eu não acredito que eu não acredito. Eu gostaria de viver. Eu gostaria de viver. Você sabe o que eu quero no meu tombstone? Minha irmã tem isso em suas notas, por causa que eu não posso dizer ninguém depois de morrer. No meu tombstone, uma cota de Horace Mann, um grande educador. E também, eu acho que tem a mensagem, assim, né? Tem um aqui de mortalidade versus imortalidade. Sim. Que é, por exemplo, ele fala que ele prefere ter uma vida mortal, porque aí ele tem mais urgência para fazer as coisas que ele gostaria de fazer na vida. Sim. De ter uma realização pessoal. E ao contrário, se ele fosse um imortal, ele não teria por que ele estar realizando as coisas que ele realiza, entendeu? Porque ele teria a vida dele, uma vida infinita. Então, ele não teria por que se levantar da cama todo dia de manhã e realizar as coisas com urgência que ele precisa, né? E essa música, ela foi criada no meio da pandemia. E foi a primeira música que a gente fez junto. E eu, particularmente, estava passando por um momento em que eu quase larguei a música em si. E eu estava indo por uma outra carreira, que era uma carreira acadêmica, que eu sempre gostei, mas que não era a música, né? Que era, foi a coisa que eu acho que eu nasci para fazer. E aí, na época que eu quase saí da música, foi a época que o Marco me chamou para a Dream 7, né? E aí, depois de ter construído ela, eu pensei, bom, realmente, as coisas não acontecem, vamos dizer assim, por um acaso, assim. É tudo uma expressão, né? Do que a gente está vivendo. Porque se eu tivesse ido para uma outra carreira que, embora alguma coisa que eu gostasse do cinema, não era o que eu achava que eu deveria estar fazendo da minha vida, eu teria vivido uma vida, talvez, que eu não realizei aquilo que eu mais gostaria de ter feito na vida, né? Que é, tipo, lançar o álbum, por exemplo. E essa música, depois de ter concluído, é o que o cara pensa, né? Bom, realmente, ela é uma expressão daquele momento, assim. Sim. Do que eu estava passando, né? Se nós vivemos para sempre, por que nunca, e mesmo, saia da cama? Porque você sempre tem amanhã. A música mais divertida do álbum, de longe. Ainda que ela fale de um psicopata, sim. Não quer dizer que a gente está fazendo uma promoção a psicopata, mas é que... Longe disso. Que é uma cena, geralmente, que a gente olhou, assim... E que a gente dá risada até hoje, toda hora. Ela é um show de interpretação, eu diria. Total. Porque é, tipo, é todo um psicológico ali na volta, que ela é o storytelling por si só, ali naquela cena. E na música, como vocês podem ver, a gente tem toda uma ambientação da cena, toda uma atenção que vai até o drop final, assim, né? Que é onde tem o desfecho. Que basicamente é o seguinte, ela se chama cara ou coroa, porque o psicopata, ele é... Ele... Vamos dizer assim, ele tortura um cara que não gostaria de estar, tipo... O cara tenta sair a todo momento daquela tortura psicológica ali. É de uma conversa que o psicopata, ele vai, vai até que ele define a vida dele pelo cara e coroa, né? Sim. E aí no final da música, o último drop é essa definição, assim. E aí ele fala, né? Qual é a coisa mais importante que tu já perdeu num jogo de cara e coroa? Que o psicopata querendo dizer que a vida dele é tudo ou nada, assim, né? E... E é muito legal ver que ela começa de um negócio completamente aleatório, assim, né? O cara para num poço de gasolina, num... no... 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 e ele entra na lojinha para poder pagar a gasolina e tudo mais e o tiozinho que é o atendente do poço de gasolina simplesmente pergunta será que vai chover para o lugar que é onde você está indo? E o cara todo noiado que tem aquela voz fortíssima ali do filme, ele começa a entrar na mente do tiozinho e daí começa aquele jogo de lá e cá, assim, que ele, ao mesmo tempo que ele é tenso, ele é muito engraçado pelo contexto geral da coisa, assim, né? Porque é totalmente... parece que é totalmente casual ali e... e se o tiozinho não tivesse perguntado se ia chover ele não teria passado por aqui. Não. Foi por puro esporte, parece, naquele momento, assim, do cara, tipo... e é interessante que depois que ele... o tiozinho ganha a vida dele, né? Não é morto ali, parece que o psicopata ele fica um pouco decepcionado por aquilo ali, pra ter dado certo, né? Que ele começa a olhar pela janela, começa a respirar fundo, assim, e aí sai como se nada tivesse acontecido, assim. Quando o cara, na verdade, poderia ter perdido a própria vida ali naquela cena daquele filme, né? That's the way it is. What's the most you ever lost on the coin toss? Sir, the most you ever lost on the coin toss? I don't know, I couldn't say. Call it. Call it, yes. For what? Just call it. Well, we need to know what we're calling it for here. You need to call it. I can't call it for you. It wouldn't be fair. I didn't put nothing up. Yes, you're dead. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. You know what date is on this coin? 1958. It's been traveling 22 years to be here. And now it's here. And it's either heads or tails. And you have to say, call it. I need to know what I stand to win everything. I've said it. You just tend to win everything. Call it. And it's more interesting that, for example, this song there in the intro was the last session that we gave to do. We created, let's say, like it was done in the first song of the album, we created toda a sonoplastia, digamos, ali, do momento que o cara para no posto de gasolina, que ele entra na lojinha de conveniência, que ele abre a porta, tudo, e começa o diálogo. A gente quis retratar exatamente aquela cena do filme em forma sonora para poder fazer aquele diálogo completo. Um negócio interessante que ele fala no final da música, e da história, que é a viagem da moeda. Sim. Como aquela moeda viajou vários lugares para chegar até aquele momento. Para definir o destino dele. Pegar a mesma história que eu falei da sala fora do tempo, são duas viagens diferentes, a minha e o Edomar que chegou num determinado momento que construiu esse álbum. Querendo ou não, isso casa também com a história. Sim. Ainda de uma forma parece muito abrangente, mas tem o que de similaridade. quimera, mais aterrorizante, mas a mais inofensiva de todas. É assim. O nome quimera vem da o ser mitológico que é uma mistura de três espécies completamente distintas e que no nosso caso é a música mais, digamos assim, emotiva, soft, clean, good vibes que a gente tem porque mistura dois outros seres fora a gente que são as pessoas mais de bom coração e que tem uma alma devota à música das pessoas que eu conheço. São duas pessoas muito especiais para nós que é o Kadum e o Thiago 420. Salve, salve galera, beleza? Estou aqui hoje com muita alegria para falar para vocês um pouquinho sobre esse projeto do Chrono Copps dizer que é uma honra também estar fazendo parte desse processo, ter essa faixa em colaboração com eles e também com o Thiagão Senna com a Trivide. O Marco sempre convidava a gente para ir conhecer o estúdio novo dele lá e por questões de agenda, viagem, estava difícil até que um dia calhou. Fomos para o estúdio e a ideia nem era fazer esse som que saiu especificamente. O Marco tinha uma outra ideia no som para fazer comigo e com o Thiago para o álbum dele em uma pegada mais quebradona assim. E... com o Lucas acabou que ele estava lá também e a gente falou não, vamos aproveitar então começar um projeto do zero aqui, abrir uma página em branco e foi assim, né? Foi cada um colocando uma ideia aqui e uma ideia ali, até que eu achei os instrumentos do Kobe, que é o filhinho do Marco lá, brinquedinhos musicais assim, como um xilofone, uma kalimba, é... qual mais que ele tinha um pandeirinho. Eu levei tudo para o estúdio, o Marco já estava com o microfone lá e a gente gravou para usar esses samples orgânicos, né? E também eu estava com a minha inseparável guerreira flauta transversal aqui, que está sempre na mochila e resolvi gravar algumas melodias, algumas ideias ali em cima do flow ali da música que estava surgindo. E muito legal esse processo de estar com outras cabeças pensantes ali no estúdio, porque todos eles foram dando sugestões, ideias, até que ficou da forma como todo mundo gostaria, né? E a partir dessa melodia que foi criada, o Lucas criou outros instrumentos seguindo essa mesma melodia, transpôs para o A, botou ali e acabou sendo o tema principal da música, né? Aí depois a gente trabalhou com calma, o Tiago pegou depois fez mais uma session para dar uma melhorada na mix e tal, mas as ideias estavam ali já. E aí a música não tinha um nome ainda, a gente simplesmente foi deixando fluir até que a gente falou, pô, se a gente vai lançar esse som nós temos que pensar num nome para ela, né? Chegou a hora. E lá no estúdio do Tiago um dia, Lucas estava lá também, e a gente, pô, e aí o que essa música remete para você, né? E aí é difícil isso, porque cada um tem uma percepção assim. mas um senso comum foi que ela tinha um ar meio onírico assim, meio fantasioso, e fomos buscar sinônimos da palavra onírico, e apareceu no Google lá a palavra quimérico. Pô, a gente daí relacionou com a quimera, quimera é um ser mitológico grego que tem uma criatura com diversas cabeças assim, de animais e tal, e na hora deu aquele clique assim, falou, pô, tudo a ver com a música, né? São várias cabeças pensantes ali, e ficou esse nome, sim, mera. Aqui no Google Me Conhece, eu sou o Tiago, do Projeto 420, e fundador da Aline Records, e eu estou aqui para falar um pouco hoje sobre a primeira colaboração que eu fiz com o Chrono Copse, que foi a música Time, e foi muito especial participar dessa colaboração, deu para aprender bastante, deu para a gente poder trocar bastante experiência, foi muito legal assim, poder conhecer um pouco mais o Lucas, assim, acho que foi a época que eu mais passei a ter contato com ele, assim, então foi muito legal conhecer um pouco mais, assim, do projeto e da pessoa dele, foi uma colaboração muito legal, assim, em vários aspectos que a gente conseguiu realmente misturar, assim, os estilos e absorver o melhor de cada projeto em um trabalho e também teve o resultado, foi muito especial, assim, a gente conseguiu atingir bastante gente com essa música, foi uma das músicas aí que mais tiveram plays aí nos últimos lançamentos, a gente também caiu numa playlist super nova, foi bem legal também, teve bastante exposição, assim, fora do Brasil, acho que Alemanha foi um dos lugares que mais ouviram essa track e é isso, Chronocops aí vindo com álbum novo, é um prazer fazer parte aí desse novo projeto, tá, uma coisa maravilhosa, um projeto super bem elaborado e eu participo de duas músicas, uma é a Quimera, que foi feita junto com o Kadum e o Chronocops, que como eles já disseram nos vídeos ali, o nome foi devido a essa união dos três projetos, então são três pessoas diferentes, assim, trabalhando em um som pra gente poder chegar num resultado legal e misturar a energia e o estilo de cada um em um único som. Ela foi uma das músicas mais divertidas que a gente teve também de produção que a gente fez aqui no estúdio, que os meninos vieram pra cá, o Kadum catou um monte de brinquedo do meu filho, a gente gravou as coisas ao vivo aqui e o nome e o nome e o nome Quimera embora venha desse ser mitológico, a explicação dele é muito simples, são a mistura de três seres, que é o nosso caso, por exemplo, o Chronocops, o 420 e o Kadum, aonde a gente tentou extrair ali a raiz principal desses artistas pra criar essa track única e com a vibe super pra frente, assim. Principalmente ela não era pra ter acontecido, né, porque quando eles vieram, eles iam construir aquela música Sim, exatamente, velho. Fica completamente diferente, tipo, não ia ser Chronocops ali, sabe, só que aí simplesmente aconteceu. Rádio Activity, essa é uma das músicas que foram da última leva. Não só de produção, mas de identidade do álbum, onde a gente queria colocar ali as nossas referências mais devotadas ali à mistura do Tecni do Psytrance e a gente escolheu aí o duo português dos nossos amigos o Ivan e a Bárbara do Boundless pra poder fazer a música junto com a gente que é duas pessoas que representam muito bem esse estilo. Ela é uma música com o flow bem pra frente e que teve ali o seu começo a gente mandou os arquivos pro Ivan foi no começo do ano quase, né? É, essa foi uma das músicas que nessa volta da Apollo lá da Logística que tu falou? Foi quando a gente decidiu postergar o álbum um pouco mais. A gente fez uns tecno e tudo mais, né? Tu deu a ideia lá e aí tu falou no nome deles, né? Sim. Porque eles estavam bem lançando o álbum e tal, assim. E aí como tu falou, eles representam bem essa linha Psytech que a galera fala hoje em dia, né? E aí a gente mandou a gente fez uma parte da música acho que foi até uns quatro minutos e meio ali e aí a gente mandou pra ele e aí semanas antes de lançar o álbum a gente terminou ela. Sim, sim. Sim. E ela é uma música assim que eu tenho um apreço muito especial porque ela simboliza bem uma mistura muito sincera que nós dois temos da onde vai e quais são os princípios do Psy quais são os princípios do Tecno e como eles casam junto e que tem assim uma mistura muito especial dos elementos pra poder criar aquela atmosfera toda que envolve a música digamos assim e ela é uma das poucas pra não dizer a única música do álbum que o nome da música veio depois da sala tá criada que a gente tinha o rádio que era um dos elementos que estavam em cima da mesa que o Fetex tinha colocado aquele rádio de comunicação a gente falou beleza vamos usar esse elemento pra ser o tema principal da música então toda aquela mistura que a gente tem ali do rádio e das frequências e tudo mais que virou o tema da track na reta final com base na sala que já tava criada no momento que a gente foi finalizar a música é porque aquele rádio até então ele não tinha nenhuma simbologia digamos assim como ela veio já perto do lançamento do álbum e tava o rádio ali foi também uma questão prática mas também casou muito bem porque se você ler a história completa ela já puxa pra outra música o rádio em si ele é bem determinante na história da música em si na história do álbum é verdade e eu acho que ela ficou uma música ela tem eu diria que é uma das músicas mais elegantes sim total ela tem pela timbragem dela total total e que ela é um cartão de entrada pras próximas três músicas que finalizam o álbum é a Dark Sun que quando a gente decidiu ok o álbum vai ter 15 músicas e vai descambar desde o Psy 3 baixando o BPM baixando a atmosfera baixando as timbragens digamos assim ela dá a entrada pra Dark Sun que de novo a gente quis quando a gente decidiu fazer 15 músicas do álbum a gente falou não o Thiago tem que estar junto onde ele tem o seu projeto paralelo que é o Thiago Sena e que é bem mais baixa que é a Dark Sun onde ela é uma música de 114 BPM isso 114 e também a gente decidiu nessa volta da bola e é engraçado que a Quimera a gente não tinha feito ainda mas a gente já tinha pensado nessa sim verdade fez essa música pro Boundless pra enviar o projeto a gente já fez na sequência pro Thiago também e aí ele fez a música um pouco e botou o vocal que determina o nome da música quando eles me mandaram um loop eu fui atrás de um vocal e acabei achando um vocal bem interessante que falava sobre o sol é negro e eu achei que combinou muito assim com o loop combinou muito assim com a estética do som e tem um fato interessante também sobre esse vocal assim é um vocal que eu achei no Splice e a gente descobriu que tinha outra track inclusive que usava o mesmo vocal e aí que veio a ideia da gente usar inteligência artificial pra poder mudar esse vocal e mudar o timbre desse vocal e criar uma nova característica pra esse vocal e ele acabou saindo com uma voz feminina criada em inteligência artificial então eu acho que é bem interessante também esse ponto a respeito dessa música e aí a gente como a gente já tinha mais ou menos um vocal por um tempo assim acho que uns dois meses antes do lançamento do álbum a gente pediu pro Fedex representar isso na sala ali e tudo mais e ela é uma música como é que posso dizer assim ela é uma das poucas músicas que ela ela é bem atmosférica já ela já parte com essa parte mais emotiva assim do álbum é e até a gente se a gente pegar assim as referências do que a gente tem dentro da track tinha tudo pro vocal ser o ator principal da track ele ainda é mas a parte emotiva da track vem com o synth clássico que tem dentro dela que é o moogizão clássico do 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 tecno do que é um timbre muito clássico que vocês escutam por exemplo vai o Stefan Boulding que usa isso durante muitos anos a gente fez com que o synth e a parte emotiva da track se conectassem muito forte ao vocal e toda a roupagem que teve da track pra eles se formarem e se difundirem numa coisa só sim e é uma música que tipo a gente nunca tinha produzido um estilo assim né então eu produzi ela ela foi diferente das demais assim né porque ela tem por exemplo o flow dela diferente ela não tem uma progressão ela não vai tipo se construindo de uma forma como as outras músicas mais aceleradas né então construir ela foi uma experiência diferente assim eu diria é e o mais legal de tudo é que chegou um determinado momento esse momento eu diria que veio no final do ano passado que é onde a gente viu que as coisas que a gente estava fazendo não no motivo pensado sim mas elas estavam muito mais clean elas estavam muito mais simples no menos é mais o conceito do menos é mais se não me falha a memória a Dark Sun tirando a intro e a última música onde elas são músicas mais experimentais ela é a música que tem menos canal no ano tem menos canal eu acho que ela tem 20 ou 25 canais no álbum é porque é pouco síntese que ela que ela que toca ali simples e efetiva um arpejo mais no meio ali da música que é foi a última coisa que a gente adicionou na música mas o legal dela é que eu diria que principalmente a ideia dela é completamente diferente das demais do álbum eu acho que ela e a última são as músicas mais experimentais inéditas eu diria porque até então quando a gente lançou o álbum a gente não tinha mostrado pra ninguém essas músicas não tinha colocado nenhum preview dessas músicas é acho que teve seis ou sete músicas do álbum que ninguém absolutamente ninguém tirando o Bonin que tava fazendo as masters tinha escutado é e a partir dessa música que a gente tem ali que tem a Radio Activity depois vem a Dark Sun a gente tem uma track que é muito especial pra nós que representa o lugar aonde nós vivemos hoje em dia que o nome dela é We Tecno representa esse nome porque foi a primeira música de Tecno que a gente fez e que ela tá pronta faz um bom tempo que a gente nunca tinha tocado que a gente fez num sentido de experimentação mesmo num belo dia ela ficou pronta acho que em seis horas acho é que tem é que tem uma história bem curiosa na verdade por isso que ela tem esse nome também não sei se você lembra mas eu lembro que tu tinha voltado de uma festa e tal e eu tava me mudando pra Curitiba só que eu não achava nenhum lugar pra mim morar ainda por causa do estúdio e tal daí eu lembro que tu chegou e falou tem a casa lá embaixo se tu quiser ficar um tempo aí e aí eu lembro que tu falou assim quem sabe a gente comece a pensar num projeto também mais tecno e tudo mais e tipo por isso é o nome sabe ela é uma fusão de coisas sim e aí a gente começou a pensar bom o que a gente vai criar como tecno assim e aí a gente pegou a referência ela é bem até a galera tava comentando ela é bem Boris Brett assim essa pegada mas é ela não foi totalmente intencional pra ser um Boris Brett mas é o tecno que a gente mais tava mais pra frente assim mas tava curtindo a época eu acho né e foi bem bem interessante de fazer porque no outro dia que a gente teve essa conversa ela tava pronta nossa eu lembro que a gente começou a fazer essa track depois do almoço chegou no final do dia ela tava praticamente pronta teve um dia de mixagem depois e ela tava pronta e ela é uma música que tem um significado muito especial porque eu consigo afirmar 100% que muito da alma da raiz do amor da sonoridade dessa vibe leve que a gente tem vem do lugar de onde a gente mora sim que graças a Deus fomos abençoados eu tive que me mudar pra cá no primeiro ano da pandemia no final do primeiro ano da pandemia eu morava lá em Curitiba mesmo que fica 40, 50 minutos daqui e quando eu vim pra cá eu não tinha nem a casa aqui ainda eu morava num quartinho que tinha lá embaixo que não tinha nada aqui eu vim primeiro antes da minha família e nesse meio tempo foi se construindo a casa e tudo mais e depois eu me mudei pra casa principal aqui em cima onde a gente tava reformando já fazia 4, 5 anos aconteceu do Lucas vir morar onde eu tava morando lá embaixo e que agora tá bem mais habitável do que quando eu cheguei aqui nossa senhora e que muito da atmosfera que a gente tem e que a gente conseguiu reproduzir do álbum vem desse estilo de vida e dessa vida que mudou completamente depois que eu vim morar nesse lugar que praticamente não tem nada ninguém mas eu acho também que o que faz o projeto ter essa efetividade vamos dizer que teve assim de ser construir rápido e ter um flow assim bom foi a proximidade também geográfica porque as vezes a gente tem projetos que um mora de um lado o outro mora no outro se encontram as vezes e esse flow aos poucos ele vai se afastando as vezes não termina o projeto e fica coisas inacabadas e como tem essa proximidade geográfica é só vir aqui aí construía por exemplo as os calendários a gente vazia porque a gente sabia que ia estar aqui ia estar próximo do estúdio ia estar junto no estúdio e tudo mais e flui muito mais rápido com certeza todas as tracks todas posso afirmar para vocês todas 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 as tracks do Chrono Cops que estão dentro do álbum com exceção é claro da Life and Death que foi produzida quando você ainda morava lá na fronteira do Uruguai todas as tracks do álbum a gente fez e faz questão de trabalhar juntos sentados no estúdio um do lado do outro porque não só o flow das coisas saem de forma mais fluida como eu acredito que principalmente teve uma mudança muito drástica na forma de produzir de nós dois quando a gente senta um do lado do outro e começa a pensar e agir juntos em prol de uma coisa que a gente já sabe onde a gente quer chegar lá no final as coisas se tornam muito mais fluidas e muito dessa semente que a gente plantou a gente principalmente decidiu colocar um ponto final no álbum com a música que é This Is For You que é a que representa a carta e a caixa dentro da sala onde está assinada por nós dois nas nossas trajetórias individuais como Element como Clipson e que por curiosidade essa música nem era para ter esse nome sim o nome dessa música inicialmente a gente queria colocar ela como Clipson e Element Chronocops o nome da música seria Chronocops para fazer a junção geral só que por contextualizar toda a sala aonde por exemplo o Fetex colocou ali a cartinha escrito This Is For You e quando a gente recebeu a notícia que a gente não poderia lançar essa música dentro do álbum sem ter o Chronocops no nome como autor da track a gente decidiu inverter e colocar ela como Chronocops This Is For You e aonde representa o Clipson e o Element na carta que está em cima da caixa e ela fecha o conceito da sala fora do tempo porque por exemplo quem construiu a sala está ali assinando por nós dois a carta e os Chronocops também são nós dois aí tu vê que é uma coisa metaforicamente falando o futuro o passado dos dois também o presente que construiu aquilo ali que formou essa coisa fora do tempo essa coisa do meio dois caminhos diferentes por isso que This Is For You que vocês mesmos construíram então isso aqui é para vocês que essa história foi construída junto por isso que está esse caminho do meio e que forma o desfecho da história inteira exatamente então quem construiu na verdade daquela pergunta é fomos nós dois mesmos as trajetórias diferentes que construíram essa coisa do essa coisa que não estava no tempo isso as linhas do tempo se cruzaram até chegar aquele presente momento por isso que as músicas do álbum elas não tem a história em contínua de temáticas mas elas se se amarram conforme a nossa trajetória então o cronocops ele é uma formação de nós dois é uma formação histórica de nós dois porque se eu não gostasse do perfect string eu não gostasse eu não teria feito um remix do clear vision por exemplo então são coisas que foram se formando que transformaram nessa dentro dessa sala que representa aquelas pistas ali esse é o conceito do álcool sim e é muito e essa track ela tem um significado muito especial porque assim ela é uma track completamente experimental completamente experimental é uma track assim de todas as tracks do álbum eu acredito que a não ser numa ocasião muito especial e muito diferenciada vai ser difícil você escutar a gente tocando essa track porque essa track ela tem uma assinatura aonde a gente durante a produção do álbum tem muitas coisas aonde que nem o o Alan Moore mesmo diz ali na na música se a audiência se o público soubesse o que eles querem eles seriam o artista e não o público e é uma música que representa aquilo que nós somos e nós fizemos ela justamente baseado naquilo que nós gostamos do que nós gostaríamos de representar é uma música que a gente fez pra gente digamos assim e que virou um presente pra vocês também mas é uma música que representa 100% do que aquilo do que eu e o Lucas gostamos e que bota um ponto final na história completa aonde vocês puderam ver alguns fragmentos ali que a gente teve que colocar no site mas que não tinha como colocar a história inteira no site também porque senão ia virar um negócio muito grande mas que no HQ no gibi que a gente colocou a gente fez questão de colocar a história com detalhes e tudo mais pra que tivesse um desfecho final nessa música na Disney's For You e que também planta uma semente quem sabe pro futuro sim e esse Disney's For You também é uma coisa dúbia porque Disney's For You pra vocês cronocopos mas eu acho que também Disney's For You pra público em geral com certeza ela tem essa ambiguidade das duas coisas e também é uma música que essa carta foi o Fetex que fez a gente não pensou a Disney's For You mas ela gerou esse nome são coisas que vão se construindo e que aos poucos vai se dando conta dessa dubiedade das coisas porque não foi pensado como vamos dizer assim ah desses For You pra o público também mas pensando bem também é uma coisa pra vocês sim e que corrobora também com a ideia por exemplo do track principal do álbum Who Built It nada disso teria sido construído se não fosse a ajuda de muita gente do nosso lado e aonde a gente fez questão de colocar não só no Gibi mas também colocamos no site quem construiu o álbum não foi só os Cronocops quem conquistou a Índia não foi só o Alexandre o Grande entendeu existe toda uma equipe toda um conjunto de pessoas que também colocam o seu dedo colocam a sua alma colocam a sua arte pra formar contextualizar essa coisa toda é onde cada um teve o seu pedacinho e é onde cada um deles tem um pedaço enorme do meu coração de agradecimento por poder estar contribuindo com a gente se não fosse eles eu acho que a gente não teria construído toda essa porque a história ela estava na nossa cabeça botar em prática construir mesmo eu acho que ela não teria sido possível se não tivesse uma uma gama de pessoas pra fazer isso com certeza não teria como assim de forma praticamente de uma forma prática não teria como de forma concreta eu diria porque não tem como criar a música e revisar o texto e fazer arte nossa teve uma série de coisas assim que se não fosse essas pessoas iluminadas que nós temos aqui do nosso lado e a oportunidade de trabalhar e que também todas praticamente todas as pessoas que contribuíram com o álbum são pessoas que estão caminhando com a gente há mais de 1900 em Guaraná de Rolha e já nessa jornada e que graças a Deus muitas delas vêm e vieram comigo desde a época de público de pista de amigo crescimento essa jornada que a gente teve pra poder chegar até esse lugar contou com a construção com a experiência com a divisão de sentimentos e muitas das coisas que a gente fez no álbum elas puderam ser entregues com uma intensidade tão grande porque essas pessoas também abraçaram a história e entregaram intensidade em cima pra poder chegar nesse resultado tão bacana e estavam afinadas com o projeto exato elas se entregaram completamente também se não se a gente pegasse pessoas de fora assim tivesse que explicar toda a nossa história eu acho que não teria tido tanta afinidade assim com a história sim porque pra você escrever isso como diz o Bonin tem que ser muito louco né por exemplo teve insights ali que a gente pegou de outras pessoas assim né que a gente explicava a nossa história mas eles já nos conhecendo eles já davam uma dica que melhorava aquela com certeza construção foi muito coletiva totalmente coletiva como pensar e agir como a gente fez assim fosse só nós dois né trabalhar na produção do Who Built It o álbum de estreia do Cronocops foi uma experiência muito marcante pra mim na minha vida pessoal digo isso porque ele me ajudou a superar assim uma certa crise criativa que eu estava enfrentando ter contato com uma obra né uma expressão artística tão rica que é esse álbum não só nas músicas né mas em todas as outras mídias que ele envolve me despertou assim uma nova esperança sabe num mundo onde tudo é efêmero tudo tem que ter 60 segundos pra caber nos stories tudo tem que ser na vertical tudo tem que ser plastificado massificado tudo focado na rede social ter um álbum com uma duração grande com músicas grandes que tem uma mensagem que tem um site que tem uma imagem que tem um vídeo foi muito legal e poder fazer os textos né o que eu fiz foram os textos todos de explicação de cada track e também revisei o gibi o gibi que foi escrito pelo Lucas é cara abriu meus horizontes me deu muito mais ânimo pra escrever coisas e só tenho a agradecer ao Marco ao Lucas por ter me convidado pra fazer isso por ter dado os créditos pra mim pra todos os envolvidos por estar dando esse espaço aqui no documentário pra falar eu acho que vai ser uma grande revolução na cena não só no aspecto musical mas em como a gente encara a arte as músicas e tudo que envolve essas coisas tão lindas que a gente como ser humano pode produzir e às vezes esquece ou não leva da maneira correta o álbum no cronocopo se deu pra quebrar barreiras do que a gente tá acostumado quando se trata do mercado da música expressar emoções em sua história cultura ou até problemas do cotidiano nem sempre a gente consegue transmitir através da música então ali entram alguns valores estéticos também como a beleza harmonia cores composições neste álbum eles ultrapassaram níveis da proposta de arte saindo totalmente do musical e indo para uma história de quadrinhos por exemplo e pra mim fazer parte desse projeto foi uma experiência simplesmente de plano clínico podendo serenar as suas zonas de conforto trabalhando com roteiros histórias conceitos tanto quando se trata de produção quanto de divulgação que eu jamais imaginei trabalhar no modelo da música os caras são revolucionários bom durante esse tempo que a gente tá executando digamos assim esse planejamento do álbum de como ele seria divulgado minuciosamente cada um dos detalhes e cada um dos detalhes mesmo aqui foi planejado minuciosamente pela gente eu confesso que eu não esperava uma repercussão dessa porque quando você faz esse tipo de coisa se você ficar esperando qual vai ser a repercussão você acaba tirando o seu foco do que realmente você precisa executar então eu acho que não só na vida mas é muito mais interessante você fazer as coisas de coração sem esperar o retorno desse jeito você não só não se decepciona como o sabor daquilo que retorna é muito mais gostoso digamos assim e teve muita gente que recebemos feedbacks aí da galera dizendo que as coisas seriam as coisas que o cronocopos está fazendo o álbum do cronocopos o estilo a música a divulgação a forma que a gente transpôs todas as coisas do álbum seria assim um marco na história de antes e depois do que a gente fez eu fico muito contente porque eu presenciei alguns desses Perfect Stranger Groening Machine Seize Ventura com seu primeiro álbum teve uma porção deles que eu pude presenciar ao longo da história o Esquimo lá atrás teve vários deles mas sinceramente com toda a modéstia do mundo com relação a lançamento a gente procurou ir além porque muitas vezes a gente vê que as pessoas produzem um álbum mas que na verdade não é um álbum é um compilado de músicas que formam dez músicas e que eles se intitulam um álbum e a gente queria fugir disso a gente queria fazer com que o álbum passasse uma mensagem em um contexto que englobasse a marca que englobasse a nossa história que englobasse a nossa identidade que a gente está buscando criar e que eu acredito que é a maior marca de um artista conseguir criar uma identidade não só sonora mas de abranger todas as esferas que engloba ali o artístico para a gente eu fico extremamente feliz e fico mais feliz ainda que isso seja um pontapé inicial para que coisas maiores ainda cresçam que a gente consiga inspirar pessoas a almejar coisas maiores porque isso é bom para todo mundo e eu acho também uma coisa importante é pensar que esse lançamento ele mostra que mesmo dentro do Psytrance que tem determinada uma estética tipo fórmula tem uma fórmula mas também até de lançamento de capa de álbum e tudo mais é possível abranger mais porque também é uma forma artística como qualquer outra e as vezes o Psytrance fica muito engessado na própria cultura eu diria e o que a gente tentou trazer foi pela primeira vez mostrar como storytelling mesmo de uma música que muitas pessoas dizem que não tem não é cantada mas ela tem muita mensagem para dizer então eu acho que o storytelling da música eletrônica foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa do início ao fim num álbum um lançamento toda uma composição que seja unitária é e eu acho que assim principalmente também a gente tem que mencionar a questão da mensagem exatamente porque todos esses álbuns que tu citou por exemplo pega lá o Freecloud eles são álbuns que eles marcaram pelo estilo mas eu acho que o lançamento deles também são limitados ao tempo por exemplo tu não tinha recursos como um 360 na época que poderia ter sido feito um 3D como o Fetex fez lá no lançamento eu acho que tinha uma série de coisas naquela época até para fazer um site custava exatamente e eu acho que eles são limitados ao tempo deles mas eles são atemporais por causa que eles marcaram a época deles sim na questão sonora eu acho que o nosso álbum tem uma modernidade sonora também diria que eu recebi esses feedbacks num som moderno mas também a gente usou o que tinha de melhor recurso da nossa época o 4D lá do Fetex o site todas essas coisas que anteriormente esses álbuns que marcaram eles foram muito mais sonoros acho que nosso álbum ele expandiu mais foi para o visual também acho que isso é importante dizer sim eu acho que assim o maior e eu espero que isso seja uma coisa a ser seguida é que nossa eu tenho mais de 20 anos de Psytrance nas costas e eu vejo que as mensagens que hoje os produtores e principalmente os produtores mais jovens passam para o público muitas vezes ela é rasa ela é uma mensagem onde vai causar uma certa euforia de quem está na pista por interesses comuns e temas comuns de quem está escutando mas ela tem uma mensagem muito rasa que ela é basicamente o escape da realidade da pessoa eu acho que o Psytrance também ele deveria passar essa mensagem mais profunda assim como é a nossa cultura do Psytrance você expandir aquela música que é só o kickbait escorrido que é só aquilo que é aquele mesmo contexto que é aquela mesma estética para algo um pouco maior que inspire um pouco mais as pessoas e isso também tem uma certa dificuldade uma certa complexidade de como você vai transmitir isso porque não é fácil você faz a música legal mas você traduzir o produtor conseguir traduzir o que ele quis dizer em outras formas seja vídeo texto que nem a gente fez o HQ qualquer tipo de mensagem ela acaba se tornando um pouco mais complexa e mais profunda e causa um pouco mais de atenção da galera porque hoje a gente vive numa geração onde é 15 segundos 30 segundos um pouquinho de diversão volta para casa de volta a realidade comum é muito raso então você conseguir despertar a atenção de alguém para prestar atenção no que você fez e refletir sobre eu acho que é a semente que a gente deveria plantar para as próximas gerações porque essa árvore dava muitos frutos lá atrás e também é uma coisa interessante disso que tu está contando que é a questão como o mercado moldou muito essa visão porque às vezes o artista tem uma ideia interessante por exemplo vou fazer sei lá uma sala 360 vou contar um pouco mais essa história um pouco mais aprofundada e aí vai ele olha o resto ali no mercado vamos dizer assim e vê que a galera não está muito fazendo isso sabe e aí ele se auto poda diz não eu não vou fazer isso vou seguir porque não dá certo é porque não é o que a galera está fazendo talvez eu não deveria fazer isso sabe e aí ele vai lá corta a própria ideia que ele acha que é legal que a voz dele vamos dizer assim acaba cortando isso e acaba perdendo a originalidade dele total entra nessa forma vamos dizer assim né que é esse tipo de lançamento tu falou o mesmo tipo de arte ainda mais com a inteligência artificial hoje fácil uma coisa muito mais rasa assim né e aí acaba que ele perde o que seria a mensagem dele né ele se auto poda se auto coloca numa moldura para entrar no mercado que ele acha que ele vai ter mais resposta quando na verdade a resposta está em ele falar a própria voz assim né ele é muito perigoso sim porque deixa de ter o dedo real do artista dentro fica só puramente mercado ele deixa de ter a expressão sim e você como artista eu acho que você buscar se expressar é o ponto fundamental de todo artista sim ter a sua própria expressão ter o seu coração dentro das coisas e não o coração da sua referência né porque tecnicamente falando a expressão fica hoje em dia a informação é muito fácil todo mundo tem os mesmos instrumentos mas o que tu vai fazer com isso que eu acho que é interessante né sim e depois como é que tu vai transmitir isso na tua ideia no teu conceito que é o mais importante de tudo eu acho porque senão tu vai só repetir um padrão achando que vai estar inserido em alguma coisa que aquilo que o resultado que trouxe pra um vai ser o mesmo pra ti né quando na verdade às vezes não é bem assim que funciona talvez a cópia só engrandece o original a cópia sempre vai engrandecer o original e sempre que for a cópia vai ficar em segundo plano com certeza em qualquer coisa isso hoje amanhã e sempre não vai mudar isso se a gente parar pra pensar agora em futuro do cronocopos é é engraçado ver né porque a nossa história do cronocopos baseia muito em passado presente e futuro sim o futuro eu acho agora do cronocopos ele é muito mais claro diante de todas as coisas que devem acontecer e que estão acontecendo depois do álbum mas acho que mais do que isso é muito legal a gente ver a semente que o cronocopos está deixando pra Marco individual e Lucas individual sim é a transformação que nós mesmos criamos pra nós mesmos sem querer é eu particularmente falando posso dizer que nossa o salto de maturidade sonora é absurdo sim o salto de conceito que eu tive absurdo e por exemplo eu não mexo em música minha desde dezembro esse ano foi completamente focado em cronocopos mas com certeza vai mudar muita coisa daqui pra frente é todas elas claro sempre buscando algo positivo buscando algo pra engrandecer e o futuro do cronocopos especificamente do cronocopos eu diria que o futuro é igual o presente hoje porque não é só porque a gente está lançando um álbum agora pelo contrário a gente já tem sei lá quatro cinco lançamentos programados pra esse ano ainda mesmo já tem uma porção de ideias aí muitos de vocês não sabem mas por exemplo tem algumas colaborações que eram pra estar dentro do álbum mas que a galera não terminou e que vai acabar vindo agora também então assim as coisas daqui pra frente só tendem a crescer cada vez mais é e eu acho que também uma coisa importante particularmente pra mim falando que por mais que às vezes isso que eu já estava falando anteriormente da voz tu dá a voz pra uma ideia que parece muito distante tu vê que tem maneiras de fazer isso acontecer eu acho que o álbum foi aprendizado muito grande de colocar em prática essas coisas que parecem muito distantes às vezes pensar que vai fazer uma sala 3D uma coisa assim que por mais que seja uma ideia muito louca tu vê que consegue criar conforme uma tendo uma rotina tendo uma estrutura de trabalho né e eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados assim pra mim de tentar de saber como é que funciona essa parte além do artístico né porque muitos artistas acham que é só criar ali a música que a coisa vai romanticamente acontecer né não eles não fazem ideia que por exemplo assim quando você planta uma semente de uma coisa que tá fora do seu mundo sim o tanto de coisas extras que vem de ideia a partir daquela semente que você plantou mas eu acho também que esse lado fundamental de pra além do artístico assim pra além da romantização do negócio porque foi um trabalho eu diria que a música a gente criou claro foi a rotina bem forte pra criar mas o pós assim foi o que nos deixou tirou completamente a energia assim de tanto trabalho que foi né não foi pesado criação de vídeo criação de legenda conceito de marketing tudo isso e eu acho que essa parte de prática da música assim do suor assim eu acho que foi a coisa que mais eu sempre achei que era uma coisa que me faltava muito assim sabe como artista assim é e é uma coisa que agrega valor né absurdamente agrega valor às vezes você não faz nem ideia mas às vezes um simples gesto uma simples legenda muda completamente o conceito que as pessoas tinham da sua música às vezes você despertar um lado dela que ela não estava esperando que você despertasse muda completamente a coisa da música às vezes você aguçar um outro sentido que por exemplo que hoje está muito mais forte do que era antigamente muito mais acessível que é você unir o áudio com o visual em diferentes esferas você conseguir despertar a criatividade visual através do som esse tipo de coisa agrega muito valor ao produto e deixa o seu produto muito mais rico muito mais sólido aonde a música muitas vezes às vezes ela acaba até sendo um coadjuvante eu acho que a principal coisa que no futuro eu vejo assim é que eu acho que o álbum é sempre um pico da carreira do artista e eu acho que isso foi um primeiro pico que o cronocopis está tendo como vários outros que terão além do cronocopis como nossos próprios projetos solo eu acho que esse álbum ele marca uma identidade nossa mas também do que a gente vai sempre ficar marcado pelo álbum que a gente está fazendo agora porque tanto é o meu primeiro como é o teu primeiro álbum também então isso vai sempre estar vamos dizer assim como uma assinatura nossa assim é uma carimbada aqueles caras fizeram aquele trabalho e provavelmente a gente vai ser no futuro sempre vai voltar a esse trabalho porque eu acho que ele foi é um divisor de águas pelo tanto de trabalho que foi feito dentro dele nos mínimos detalhes e entender que por mais que uma ideia seja completamente abstrata a gente conseguiu criar uma estrutura para que ela tenha sido colocada em prática é e ela traz uma dose de confiança e confiança na ideia por mais diferente que seja dá para fazer funcionar assim sim sim e ela traz uma mistura de confiança com empolgação com vontade de estar indo além fazer mais fazer de novo fazer de novo mais diferente é de pegar essa ideia que a gente criou e expandir cada vez mais expansão exatamente que é o que eu acredito que deve acontecer já nos próximos é tipo um verso marvel exato começa de um jeito quando vai o último vingadores assim né sim que é a expansão de tudo começa pequeno e o negócio vai ampliando assim porque eu acho que a gente criou uma uma estrutura que é difícil ver no mundo artístico principalmente do Psytrins assim né estrutura que eu digo de lançamento de ideia de conceito assim sabe é e se a gente conseguir passar isso adiante se as pessoas seguirem isso eu vou ficar mais do que feliz porque engrandece todos nós engrandece e enriquece muito a cena que infelizmente numa opinião pessoal eu vejo que perdeu um pouco daquele charme gostoso da descoberta nos últimos anos onde começou é inevitável né a gente ter esse tipo de momento as coisas tem altos e baixos a gente passou por uma pandemia onde vários dos artistas estavam com a cabeça ainda estamos ainda né muitos de nós com a cabeça toda bagunçada você tirar uma luz brilhante dali para poder criar algo feliz para frente às vezes é difícil tem a vida a vida ficou de ponta cabeça cabeça mas eu espero que essa virada que a gente teve de ponta cabeça de agora para frente seja sempre para impulsionar para criar coisas boas para poder criar algo fora da caixa algo bonito com uma mensagem bacana e que a gente consiga ter uma expansão de ideias espiritual cada vez maior para o futuro assim como Free Cloud da vida nos inspirou que esse álbum sirva para para outros assim como foi aquele álbum para a gente com certeza isso é o maior presente de um artista se a gente não tiver referência seja na área que tu fizer eu acho que nada é 100% original então quanto mais referência sempre a gente tiver e for criando as demais referências mais rico as coisas vão acontecendo ela só engrandece as coisas vão as coisas vão as coisas vão O que é isso? O que é isso?